Olá pessoal, dando início à nossa quarta audiência pública. Para tratar... Vamos dar início aqui à nossa audiência pública. É Racismo na Educação e Forma de Combate. Essa nossa audiência tem por objetivo discutir a Lei 10.639, 11.645, que trata da questão racial negra e indígena a nível nacional, mas a sua especificidade aqui no Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o deputado estadual professor José Mar e declaro aberta a nossa audiência e faço aqui a convocação da mesa. Para a representante, a doutora, defensora pública da União, coordenadora do GT de Políticas Étnico-Raciais, a doutora Natália Von Rondon. Dando sequência, representando a Secretaria de Estado e Educação do Rio de Janeiro, representando aqui a professora Roberta Barreto de Oliveira. chamo aqui a professora Joana Rafael. Saúde de palmas para a nossa colega. Representando a Secretaria de Combate às Discriminações, do sindicato da qual sou filiado, Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, o CEP-RJ, a chamar o professor Luiz Cláudio. Representando o programa de pós-graduação em Educação, convido para compor à mesa a professora da Unirio, a professora doutora Cláudia Miranda. Faço com todo carinho, convido a primeira professora transexual a exercer um cargo de diretora de escola, professora da Rede Municipal e Estadual, ativista, pesquisadora das relações étnico-raciais e de gênero na educação, a professora Júlia Dutra. A você, Júlia. Representando o Conselho Estadual dos Direitos Indígenas do Rio de Janeiro, convido aqui a professora Marisa Vieira de Oliveira. Obrigado, Marisa. E convido também o coordenador do Eixo Estrutural de Combate à Intolerância Religiosa e Promoção da Igualdade Racial do programa Sou Mais o Erge, o professor doutor Renato Ferreira. Agradeço a todos o convite, dar um forte axé a todos e todas aqui presentes. Convido agora, para uma abertura cultural da nossa audiência, convido o professor muito dedicado, muito lutador e aguerrido, o professor Alain Perviguladesse, que é professor do Instituto Vini Júnior, integrante do projeto MPB Bia, de Música Popular Brasileira Infantil Antirracista, e cantará para a gente aqui uma das suas músicas. É importante... Vem para cá. É importante destacar, para a manutenção do YouTube, que a música era ser cantada pelo nosso professor, é música autoral. Então, a reprodução pode ser garantida. Pode pegar um aqui. Boa tarde. Meu nome é Alain Perviguladesse, esse aqui é o Gabriel Paes, e a gente representa a MPBia, Música Popular Brasileira Infantil Antirracista. Posso dizer que, hoje, esse trabalho é um dos mais replicados no Brasil, e é uma metodologia que considero popular, de fácil assimilação. As crianças cantam na escola com os professores, de maneira oral, sem, às vezes, recurso tecnológico. Quem talvez já deva ter visto os meus vídeos nas redes sociais sabe que é um trabalho que procura a partir do afeto, a partir do carinho, a partir do respeito e a partir da equidade e da diversidade racial, propor uma nova leitura a respeito da educação antirracista nesse país. É isso. Vamos lá. Som, por favor, aqui no violão. Violão, por favor. Bom, enquanto o amigo acerta lá, é uma coisa que também a gente não perde, porque eu faço isso nas aulas que dou e na escola que eu trabalho, eu não tenho esses recursos. Nada nesse mundo me dá o direito de com o coleguinha lhe faltar com respeito. Nada nesse mundo me dá o direito de com o coleguinha lhe faltar com respeito. Eu não posso xingá-lo, não devo agredi-lo. violência é um mal que precisa ser vencido. Eu não posso xingá-lo, não devo agredi-lo. Racismo é um mal que precisa ser vencido. E nada nesse mundo me dá o direito de com o coleguinha lhe faltar com respeito. Nada nesse mundo me dá o direito de com o coleguinha lhe faltar com respeito. Violência é furada, tristeza e muita dor. Para o mundo ser feliz é mais carinho e amor. Racismo é furada, tristeza e muita dor. Para o mundo ser feliz é mais carinho e amor. Nada nesse mundo me dá o direito de com o coleguinha lhe faltar com respeito. Nada nesse mundo me dá o direito de com o coleguinha lhe faltar com respeito. E aí tem uma outra canção que a gente fala justamente algo que é muito importante também a gente combater, essa coisa do racismo religioso. E eu estou trabalhando agora com os meus alunos falando sobre isso. Desde pequenininho é que se aprende a respeitar. A fé do coleguinha não devo menosprezar. Seja da igreja, aldeia ou terreiro, isso nada muda, a amizade vem primeiro. Ele é do bem e eu sou também. O que é do mal é desmerecer alguém. Indígena preto e branco traz sua fé de um lugar. Vamos ser feliz, todos juntos, sem brigar. Isso é música popular brasileira e foi de noite racista. É um disco que estou lançando agora, dia 17, sexta-feira, em todas as plataformas digitais. Então, quem quiser, procure lá, MPBia, no Spotify, no YouTube, que vocês vão encontrar um pouco desse trabalho. São canções que falam sobre racismo recreativo, racismo religioso, empoderamento infantil, elevação de autoestima, representatividade negra positiva, porque a escola não pode ser esse lugar que reproduz o racismo, não pode ser esse palco privilegiado para fortalecer o racismo. A escola precisa ser o lugar em que a criança se sinta acolhida, a criança se sinta respeitada, independente da sua cor da pele, independente do seu traço físico ou da sua origem. A escola precisa ser esse lugar de liberdade, de reforçar e de potencializar as identidades que fazem parte da instituição chamada Brasil. É isso que temos que fazer com a nossa escola. A educação antirracista precisa ser o saneamento básico de uma escola e precisamos pensar o ano todo sobre a educação antirracista. Não só pensar, mas falar e fazer. É isso que procuro fazer na minha prática de ensino. Trabalho com os meus alunos essas canções todas as semanas, todas as vezes em que estamos juntos. Por isso que acredito que podemos transformar assim as próximas gerações. A ideia da MPB é justamente essa, chegar como um antídoto ali na base dos três, quatro, cinco anos e trazer e fortalecer já no imaginário da criança essa questão de que ela é bela do jeito que ela é, a sua cor de pele tem valor e as suas origens são únicas e precisam ser respeitadas. Esse é o princípio da MPB. Ok? Poxa, eu queria... Eu me alonguei aqui, mas estou tentando ver se a gente consegue fazer. Saiu? Conseguiram aí o som? Poxa, meu músico veio de Nova Iorque aqui para tocar para vocês. A propósito, meu filho nasceu hoje, esse aqui é o livro Meu Cabelo é Bem Bonito, é um material produzido pela editora Zit, vai estar aí já nos sites, nas plataformas também para compra. É um livro que eu acho que é baseado nessa canção que a gente conseguiu viralizar para todo o Brasil. Eu volto a dizer que é muito importante a gente tentar tornar a educação antirracista algo que seja popular, que esteja no meio da conversação da sociedade brasileira. Todos os dias, seja no botequim, seja na loteria, seja no supermercado ou seja na padaria. É preciso que todos estejam envolvidos dentro desse processo. Não dá para fazer educação antirracista, não dá para construir uma cidade antirracista, nem uma sociedade, se todos os pares raciais não estiverem envolvidos. É importante, fundamental, que assim seja o pensamento da nossa população. Educação antirracista é para a vida, não é somente para um dia. Obrigado. Conseguiu? Aê! O planeta está doente, as pessoas estão tristes, o amor perdeu a força e a vida anda sem sentido. É preciso que algo bom de novo aconteça, antes que tudo se acabe, que o povo se perca. Uma nova energia, uma nova alegria, uma nova esperança. É preciso que o mundo volte a viver com a pureza e os olhos de uma criança. Nada nesse mundo me dá o direito de, com coleguinha, me faltar com respeito. Nada nesse mundo me dá o direito de, com coleguinha, me faltar com respeito. Eu não posso xingá-lo, não devo agredi-lo. Racismo é um mal que precisa ser vencido. E nada nesse mundo me dá o direito de, com coleguinha, me faltar com respeito. E nada nesse mundo me dá o direito de, com... violência é furada, tristeza e muita dor. Para o mundo ser feliz é mais carinho e amor. Racismo é furada, tristeza e muita dor. Para o mundo ser feliz é mais carinho e amor. Só vocês. Nada nesse mundo me dá o direito de, com coleguinha, me faltar com respeito. Coisa linda. Me dá o direito de, com coleguinha, me faltar com respeito. MPB também serve para educar adultos. Vamos lá, rapidinho. Peça para os nossos ancestrais, para as nossas crianças pretas, para a elevação da sua autoestima, para fazê-la com que elas se sintam livres e dependentes e felizes. Deixe de bobagem pretinho. Quem foi que disse que você não é lindo? Deixe de bobagem pretinha. Quem foi que disse que você não é linda? Você é belo como um rei. Você me lembra uma rainha com o seu black poderoso, com suas tranças de conchinha. A sua pele é de ouro. A sua pele é de ouro, seu nariz de maçãzinha. Não tenha medo do seu corpo, abra um sorriso nessa carinha. Deixe de bobagem pretinho. Quem foi que disse que você não é lindo? Deixe de bobagem pretinho. Quem foi que disse que você não é linda? Para eu não me estender mais, só para a gente poder ir embora, eu não tenho como ir a lugar nenhum mais hoje e não cantar essa canção, porque eu acho que ela é a canção que mudou, está mudando a vida de milhares de crianças, está trazendo uma outra perspectiva, está fazendo o bem para milhares de famílias pretas. O meu cabelo é bem bonito, é black power e é bem pretinho, o do João também é bonito, é amarelo e bem lisinho. O da Vitória é uma gracinha, cor de chocolate feito de trancinha, o do Ricardo é muito legal, é bem crespinho e é natural. Muitos formatos, muitos cabelos, não tenha medo, simbone no espelho, ele representa a nossa identidade, ninguém vai tirar a minha liberdade. O meu cabelo é bem bonito, é black power e é bem pretinho, o do João também é bonito, o do João também é bonito, é amarelo e bem lisinho, o da Vitória é uma gracinha, cor de chocolate feito de trancinha, o do Ricardo é muito legal, é bem crespinho e é natural. Muitos formatos, carros cabelos, não tenha medo, simbone no espelho, ele representa a sua identidade, ninguém vai tirar a minha liberdade. Muito obrigado a todos, prazer imenso poder participar dessa audiência, mas, com respeito, nós somos a MPBIA, MPBIA é mais que cultura, MPBIA é cura. Valeu. Arrasou. Per virguladez, arrasou. Obrigado aí pela participação em Alain, ter virguladez, agradecer a você pela participação, mas também pelo trabalho antirracista que você desenvolve, ressignificando a música. Acho que a gente, desde pequeno, e esse é um dos objetivos da nossa audiência, é fazer o debate racial na educação, e você faz muito bem. Ele, pra quem eu não conhece, ele é professor da rede municipal aqui do Rio de Janeiro, no bairro de... Jardim América. De Jardim América, e faz esse trabalho com as crianças. Uma salda de palmas pra eles e pro seu grupo também. Qual o nome do outro colega do violão? Gabriel Paz. Gabriel Paz, que não é o prefeito, porque não tem parente do prefeito, longe disso. E a nossa colega, que está aqui fazendo também o papel da filmagem. Qual o seu nome? Liu. Liu. Obrigado, guerreiro. Vamos junto, vamos estreitar laços na luta contra o racismo. Dando sequência aqui à nossa audiência, que tem como questão central o racismo na educação e as formas de combate, nós já compusemos a mesa, uma mesa diversa, uma mesa representativa. quero iniciar dizendo que a escola é o local onde as pessoas têm o papel de desmontar os preconceitos que nós sofremos que nós sofremos que nós sofremos na nossa realidade. Infelizmente, é na escola que nós identificamos que as pessoas, inclusive, sofrem racismo. 38% dos casos de pessoas negras que sofreram racismo identificam a escola como este lugar. Se eu tivesse aqui que fazer uma pergunta a vocês, talvez aqui não eu não fosse ganhar. Eu sempre brinco com as pessoas que eu dou palestra. doutora e demais aqui. Eu sempre ganho dizendo o seguinte, eu pergunto às pessoas quantos quilômetros existiram, as pessoas não sabem os nomes, não sabem quantos quilômetros existiram. Aqui eu não vou fazer essa pergunta aqui, porque aqui eu vou perder, porque tem gente aqui que é quilombola organizada, militante há muito tempo, tem nosso deputado juvenil que está ali, militante, uma sauda de palmas para ele. Então, eu não vou fazer essa pergunta aqui, porque senão eu perco. Mas é muito comum as pessoas falarem 10, 20, 30, 40, às vezes falam até 500, mas não sabem o número, o quantitativo de quilômetros que existiram na realidade brasileira nesses 356 anos de escravidão e nos 523 que vêm desde o assalto dos portugueses. E se eu talvez perguntasse aqui nessa plateia mesmo e pedisse às pessoas para falar o nome de 20 quilômetros, já que só hoje são catalogados mais de 3 mil, muitos de nós não saberíamos falar o nome de alguns desses. Todos nós falaríamos que tem palmares, que tem palmares. Mas palmares não era um quilombo. Palmares era um reino clandestino no meio da floresta com vários grupos, com vários mucambos que ali se organizavam. E aí a pergunta que vem é a seguinte, para a gente já identificar essa discussão. Nós não sabemos e nós não identificamos porque lá, nos livros didáticos, nos materiais das escolas, na própria mídia e no senso comum, não é discutido com a gente. Sabemos mais da cultura grega, da cultura europeia do que da nossa própria cultura. Os livros de sexto ano ensinam lá, o Manel está ali balançando a cabeça porque concorda, ensinam a cultura da Grécia, a cultura antiga, tida como antiga dentro do ponto de vista ocidental europeu, mas não fala da cultura quilombola, não fala da cultura africana, não fala de nenhum outro lugar. Esse é o limite dos quais nós temos. Tratam e tentam a todo momento invisibilizar. a nossa história e apagaram a nossa memória. Nesses 130 anos, ou melhor, nesses 135 anos de abolição da escravatura, nós não tivemos políticas efetivas nem no campo educacional nem no campo social contra o racismo de forma efetiva. A única política foram pequenas políticas pontuais mas nenhuma delas universal, nenhuma delas estrutural como assim foi. Primeiro foi as cotas que é bastante combatida. Cotas essas que são bastante combatidas. Cotas que tentam a todo momento retirar da gente. Tentam a todo momento retirar esse direito. eu costumo dizer aos demais colegas que aqui estão que eu até abriria mão do direito de cotas no dia que o branco rico abrisse mão do direito de herança. no dia que eles abrirem mão do direito de herança nós abriremos mão do direito de cota. Porque qual é o mérito que os grandes burgueses desse país têm sobre as suas próprias riquezas? vão dizer não, mas o meu pai trabalhou. Aí nós vamos ver que o pai não trabalhou nenhum. Vamos ver que o bisavô trabalhou até um tataravô que trabalhou. E no final nós vamos ver que lá atrás um branco rico matou índio escravizou negro para construir roubou terra para construir a riqueza que eles hoje dizem ter. Então nós não vamos abrir mão do direito de cotas enquanto esse país não for para o nosso povo. Não vamos abrir mão de nenhum direito de nenhuma pauta antirracista se assim for posto. E o pior é que nós observamos que nenhuma política pública é focada para nós. Nesses 135 anos tivemos sim o extermínio do povo indígena, o massacre, o genocídio do povo negro e nada nos é feito. pelo contrário, dados indicam que 25%, apenas 25% das secretarias municipais do Estado do Rio de Janeiro, ou melhor, das prefeituras, nem das secretarias, apenas 23% têm alguma forma, alguma política, algum detalhe, alguma coordenadoria, algum GT para discutir a questão racial. ou seja, no Estado do Rio de Janeiro, que é um Estado majoritariamente negro, com forte presença indígena, nós temos a ausência total de políticas voltadas à área racial. social. Vemos também a ausência de políticas quando nós aqui oficiamos a diversas secretarias municipais, daqui do Estado do Rio de Janeiro e também a Secretaria Estadual. Observamos também que a Lei 10.639, que ganhou nova configuração com os indígenas a partir da Lei 11.645, ela não é implementada no terro das escolas. E não é implementada porque as secretarias de educação não desenvolvem políticas de formação continuada dos seus profissionais. E, quando eu falo profissionais, eu não falo apenas profissionais no campo da docência, mas é formação profissional ou melhor, formação continuada no campo de todos os trabalhadores das unidades escolares. Porque a merendeira também precisa ter uma formação ou melhor, a cozinheira escolar, melhor dizendo, corrigindo o termo, precisa de ter formação. O inspetor, o auxiliar de coordenação de turno que eu fui durante 16 anos também precisa. Os funcionários da secretaria no lidar com o público precisam. a escola é mais do que um local da reprodução do aprendizado do ensino formal. Quando nós observamos aqui o professor Alain Per, per vírgula 10, apresentando aqui, ele nos mostra que a capacidade de debatermos, de trazermos debates através do lúdico também se fazem presentes. Eu abro essa audiência agradecendo a presença de todos que aqui estão e dizendo que nós temos muito tema para debater. Até hoje, o Fundo Espacial dos Direitos do Negro não foi implementado pelo governo do Estado. Temos encaminhamentos que são importantes para que venhamos a fazer e construir. É preciso que a gente avance em GTs, em discussões, inclusive, fora aqui da capital, que a gente possa ir para São Gonçalo, que nós possamos ir para a Baixada Fluminense, que possamos ir para os diversos municípios do interior, como Itaucara, como Cambuci, como Campos, que tem uma história, inclusive, pautada na luta racial, ou Paraty, que ainda tem quilombos, para fazer o debate sobre a Lei 10.639. Nós não vamos parar, não vamos parar de fazer essa discussão. Abro a audiência, convocando, convidando o professor Luiz Cláudio de Almeida para utilizar os seus sete minutos de explanação. Sete? Falaram 15. Falaram 15? Então, vamos mediar. Se deixar aqui... Quem não chora, não mama. Boa tarde para todas e todos e todes. Realmente, me avisaram, me falaram que seriam 15 minutos. Então, eu fiquei escrevendo cinco, seis, sete folhas para falar aqui hoje. Vamos ver o que vai dar. O professor gosta de falar. Podemos? já que você é sindicalista, eu vou negociar contigo. O tempo está zerado. Vamos dar dez minutos para todo mundo, porque temos que ter aqui uma igualdade. igualdade. Temos que ouvir as pessoas aqui da plateia também, que estão muito qualificadas e muito ricas. Está, doze minutos. Vamos negociar. Senão, eu não termino e tenho que entregar às seis horas. Dez horas, dez minutos, está bom. Vossa Excelência falou negociar, vamos negociar. Não, já negociou. Você apresentou 15, eu apresentei a pauta de 10 e está fechado. Está perdendo tempo. Gente, olha só, boa noite, boa tarde a todos e todas e todos. e vou fazer o preâmbulo do preâmbulo. Falando o seguinte, primeiro, citando a colega, filósofa também, sou formado em filosofia pela UERJ, a Hanna Haarendi. Ela diz o seguinte, que a ocupação do espaço público para fazer política saindo do consumo e do individual. Ela não está nem falando consumismo e individualismo, não, ela está falando do consumo e do individual, aquilo que a gente puder deixar de lado um pouco. Só assim que a gente consegue fazer política. Ela está questionando o Aristóteles. O Aristóteles disse que o homem é um animal político, mas a Hanna Haarendi vem chegar, ela já é bem contemporânea a nossa, vem dizer que a gente não faz política se a gente não ocupar o espaço público. E a gente está aqui nessa audiência, através do do professor José Mau, o deputado, ocupando esse espaço público que é a Casa do Povo. Então, a gente tem que fazer isso cotidianamente. Infelizmente, não dá, a gente não tem condição, mas sempre que possível ocupar o espaço público. É ocupar a LERJ, ocupar as escolas. Teve ocupação de escolas, acho que em 2016, 2017, ao qual eu tive que atuar, porque eu sou responsável pelos alunos da escola que dou aula. Então, eu não poderia ficar a parte daquele movimento. eu estava com eles lá, não pautando o movimento deles, mas auxiliando e colaborando, porque a pauta deles era uma pauta geral da educação. Então, a gente não poderia ficar sem atuar em conjunto com os alunos naquela atividade. Tem até um camarada que participa do mandato, do vereador, que estava lá na escola, ele atua agora no mandato, que estava lá na escola, lá em Santa Bárbara, em Niterói, atuando lá, e a gente em conjunto. E hoje ele se formou já, esse aluno que já virou um profissional, e ele atua agora no mandato do professor José Amar. Estive aqui, encontrei o Carlos Real, e ele estava de frente lá do movimento, e a gente conseguiu fazer esse movimento não só lá, mas nas escolas Niterói, São Gonçalo e outras escolas do Rio de Janeiro. Realmente, o tempo não vai dar, já vi que não vai dar para me falar o que eu tenho para falar. Vou fazer esse preâmbulo aqui falando que o piso nacional do magistério, eu estou com a camisa da greve, da última greve que teve agora, e o piso nacional do magistério ainda não foi implementado aqui no Estado do Rio de Janeiro. E a gente sabe que o Estado do Rio de Janeiro é o que paga o pior salário nacional, sendo o segundo que mais arrecada no Brasil. Vejam que contradição. O Estado do Rio de Janeiro paga o pior salário da educação... Gente, é para parar o Estado do Rio de Janeiro. Nós fizemos esse movimento e a gente tem sempre aqueles que se colocam adversos ao movimento, tem aqueles que são a favor, mas não participam. A gente fala da nossa própria categoria da educação, é uma luta constante e a gente está continuando com essa luta através do sindicato. No início do ano, o Cláudio Castro anunciou o superávit no caixa do Estado. Tem um vídeo gravado ele falando isso, superávit no caixa do Estado no Rio de Janeiro. Agora ele está dizendo que talvez ele não tenha dinheiro para pagar o salário do funcionalismo público no ano que vem. Então, a gente tem que ir pegando essas coisas, gente, e vendo que política é essa. E para quem está sendo feita política no Estado do Rio de Janeiro. A nossa recomposição salarial, nada. Ele pagou uma parcela de 0,5% e não pagou as outras. Estou falando isso, gente, por quê? Porque isso é política antirracista. A valorização dos profissionais de educação no Estado do Rio de Janeiro ou qualquer rede pública, a gente dá aula para a classe trabalhadora. Se a gente não for valorizado, a gente vai ter uma educação de qualidade? Ela vai ficar prejudicada, porque essa diferenciação em relação à educação enquanto outras carreiras de nível superior são valorizadas. Tem sempre as benevolências para o judiciário, para outras carreiras, e para a educação é essa a situação. E a greve também foi contra a reforma do ensino médio, que vem precarizar as disciplinas de humanas. se a gente não formar os alunos humanos, a gente vai formar o quê, gente? Profissional para ficar apertando o parafuso sem saber questionar, prejudicando as disciplinas de história, geografia, sociologia, filosofia, ao qual eu sou professor nas escolas? E o novo ensino médio, novo ensino médio, essa reforma do ensino médio, ela está precarizando todas as disciplinas, que está tirando o tempo das outras disciplinas. sem um diálogo maior com os profissionais de educação. Então, a gente tem que questionar isso e estamos ainda na luta pela mudança. Esperamos que, isso é uma política federal, que o governo federal que ocupa agora o Palácio do Planalto, lá em Brasília, implemente realmente uma mudança. Está acontecendo uma coisa ou outra aí, mas a gente quer mudança efetiva. A gente quer mudança, sim, no ensino, a gente quer, mas uma mudança ao qual nós participemos do debate. A comunidade escolar, os pais de alunos, os professores, e isso não aconteceu. Foi uma coisa que foi para atropelar e está atropelando, e vamos ver onde isso vai dar. Então, a nossa greve foi por causa disso. O deputado falou, o nobre deputado, que a gente não é preparado para lidar com a temática africana, e não somos mesmo, não. Por exemplo, eu sou professor de filosofia e a mitologia greco-romana eu aprendi a aplicar. Eu fui levado a aplicar essa mitologia quando o trato de mitologia grega e romana, lá no início das argumentações sobre filosofia. E a mitologia africana e indígena? Ficam aonde nisso aí? Então, eu preciso de qualificação, uma qualificação que não é dada para os profissionais de educação no Estado do Rio de Janeiro. Muito pelo contrário. A gente é achatado salarialmente, nas condições de trabalho, a gente já sabe disso. Agora, a qualificação profissional não é dada, não acontece, e agora acontece esporadicamente. Estou diante aqui do Carlos Real, que foi um camarada da ocupação da escola lá em Niterói. E eu saldei ele quando eu estive aqui e saldo ele novamente. então, a gente não é preparado realmente, como o deputado falou, para aplicar. E a gente, deputado, e demais participantes da mesa, a gente tem que fazer as nossas políticas parlamentares e pelo MP, Ministério Público, e todas as outras entidades, para fazer implementar essa qualificação necessária para a educação em relação às políticas africanas de história da África, da história dos negros no Brasil e negras no Brasil, e dos povos originários. Aí você tem que fazer que isso aconteça real, na prática. E é necessário muito trabalho e muita luta para isso. Estamos aí para isso. Eu queria falar que agora, hoje, aconteceu uma operação na maré de demolição de casas e demoliram um chiqueiro lá também. Vai ter alguém morador lá que vai ficar, de repente, sem a sua subsistência ou sem poder pegar o seu alimento, porque houve essa operação na maré de demolição. Demoliram moradias. Aí eu pergunto, cadê a política de saneamento básico nas comunidades? Cadê a política de contenção de encostas nas comunidades? As chuvas podem acontecer de novo e poder derrubar um monte de barraco e um monte de gente morrer. Como é que vai ficar isso, gente? Mas está lá uma operação policial. Lá, em todos os quadros da segurança pública, fez operação hoje lá. E sabe o que isso resultou? 21 escolas não poderam funcionar, 7 mil alunos sem aulas. E isso é uma realidade cotidiana no estado do Rio de Janeiro. A gente tem que fazer uma política em relação à segurança pública no estado do Rio de Janeiro, ser contra essa necropolítica que é implementada pelo governo do estado. E a gente sabe quem é o responsável, não sabe? O responsável é quem? É o chefe do executivo, não é, gente? Quem é o chefe do executivo aqui no estado do Rio de Janeiro? O da vez? Ele é o responsável por essa morte de inocentes nas comunidades, das crianças, adolescentes e jovens morrendo inocentes, de uma política que não resolve o problema da segurança pública, de uma política que fecha escolas e todo o aparato educacional nas comunidades que não pode funcionar, aonde esses alunos são impactados para a vida toda, existencialmente, psicologicamente, a vida toda, profissionalmente que estudante vai sair dessa educação nessas comunidades onde acontece isso, escolas fechadas. Eu tenho os dados aqui, mas tenho até que procurar. Os institutos estão aí anunciando e colocando. O Instituto Fogo Cruzado tem um estudo da socióloga Julita Lengruber que trata e vem fazer esse apanhado, essa planilha sobre a violência que impacta a vida das comunidades, a vida escolar dos alunos e que adoece professores, adoece professores, adoece profissionais de educação e que coloca o futuro desses estudantes totalmente à mercê da pior sorte. Gente, eu tenho coisa mais para falar, mas eu tive que fazer esse enxugamento aqui. Havendo oportunidade, eu quero destacar mais alguns pontos aqui que são importantes para a gente debater, que são a questão das soluções, o que a gente pode fazer para implementar uma política antirracista e é necessário a unidade de ação. E a gente sabe que a unidade de ação é um problema nos partidos políticos aqui no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro, é um problema nos aparatos sindicais do CEP, e eu falo isso, a unidade para a luta que é tão necessária, mas a gente ainda não consegue fazer essa unidade. E, quando a gente consegue, a gente faz aquele ato que nós fizemos lá no Plaza contra o racismo que o professor Ubaldino sofreu. Nós conseguimos unir os campos em Niterói e conseguimos fazer um ato lá no Plaza Shopping, que é a meca do capitalismo lá em Niterói, o Shopping Center. Conseguimos fazer lá um movimento e questionamos e reivindicamos e vamos dar andamento àquilo que aconteceu. Desculpe eu passar o tempo, tá, gente? E saúdo a todos da mesa e ao nobre deputado por essa oportunidade. Meu nome é Luz Cláudio, sou professor da Rede Pública Estadual, estou na direção da Secretaria de Combate à Discriminação Racial e dos Povos Originares do CEP do Rio de Janeiro. Tá, gente? E saúdo a toda a plateia. Obrigado, professor. Antes de dar a palavra à doutora Natália Von Rondon, que é defensora pública, não sei também os guerreiros que chegaram aqui, eu queria anunciar aqui e vou estar passando, pedindo, inclusive, que a nossa assessoria colete aí pessoas que chegaram para que a gente possa, militantes, ativistas, líderes religiosos, para que a gente possa estar aqui anunciando a presença. O primeiro que eu quero anunciar é o professor Alexandro, que é do Colégio Estadual Melquia de Spicanço, lá em São Gonçalo, uma salva de palmas. A professora Vânia Rosa da Silva, que é do Projeto UERJ. A Isa Lúcia Veiga, que é dos Mulheres Negras Construindo Visibilidade. o Christian, que é do Movimento Juntos, lá na UERJ. A Cleusimar Gonçalves, professora antiga da luta. Esses dias, eu estava na posse do Simpro e vi uma foto sua de 20 anos atrás. Você comigo há 20 anos atrás. Foi na sexta-feira. que é do coletivo Quilombo, Raça e Classe. Temos também da comunidade muçulmana Amadia do Brasil. Amadia do Brasil. Eu vou ter dificuldade se eu falar... Com certeza, eu vou errar o nome. Já falei várias vezes o seu nome, mas eu sempre erro, então já permito o direito de errar dessa vez, que é Iman Hitsan Hamamet Mohan. Ah, errei só o último. Beleza, já fui bem. Então, errei só o último nome. Das outras vezes, eu errava todos, agora eu vou errer o último. Já estou indo melhor, que é da comunidade muçulmana Hamadia do Brasil. Obrigado, seja bem-vindo. Qual o nome da companheira que está contigo? Maria. Também sejam bem-vindos. Aí vocês dois. Temos aqui os alunos do grupo afro da Escola Evangelina em Marechal Hermes. Daqui a pouco vão se apresentar aqui também. Sou um da professora. Amanda Goetacá, que daqui a pouco vai fazer o uso da palavra aqui também pela plateia. Nossa guerreira da aldeia Maracanã. Conheço há muitos anos também. Rafaela Monteiro, da Educafro. Está aí, Rafaela. Show. Ana Cruz, que daqui a pouco vai falar também pelas mulheres negras construindo visibilidade. Daqui a pouco vai ter uma falazinha rápida com a gente. Cadê você? Cadê você, Ana Cruz? Não estou vendo. Está lá fora. Foi lá fora rapidinho. A Dolores Guerreira, do Sedini. Cadê você, Dolores? Não estou lhe vendo. Está ali. Tem a Lohane, que é do mandato do nosso amigo deputado Carlos Mink. Está aí também. Eu falei que vi a Gleosimar uma foto de 20 anos atrás. Olha, eu encontrei uma foto nossa do Fora Color. Então, ela não gosta que eu fale isso não, porque a idade foi mais generosa com ela do que comigo. Então, só para mostrar para a nossa colega a Lohane, que é uma guerreira lutadora também. Salda de palmas para ela. Vamos passar para a doutora Natália Von Rondon, que é defensora pública da União, coordenadora do GT de Políticas Públicas Etno-Raciais. Ela... Está aqui a apresentação. A nossa assessoria foi um pouco generosa contigo, porque ela tem mais cargos aqui e tem uma responsabilidade dentro da Defensoria Pública da União de acompanhar os temas ligados à questão racial. Então, é importante destacar isso. Ela que está... Para ter... Para estar nessa agenda não é uma coisa fácil, porque ela poderia estar hoje no Paraná, poderia estar no Mato Grosso, poderia estar em qualquer outro local, mas ela organizou a agenda para estar aqui com a gente. Desde já agradeço. E, após a fala dela, nós vamos abrir para algumas falas também da plateia, para estarem se manifestando, para poderem falar também. Doutora Natália, é contigo. Obrigada. Bom, boa tarde a todos, todas e todos. Primeiro, eu queria cumprimentar a mesa em nome do professor Josemar, dizer que eu me sinto extremamente honrada e feliz de estar nesse espaço, de ter esse momento de fala ao lado de pessoas que lutam há tanto tempo por uma agenda antirracista na educação. Queria cumprimentar essa plateia qualificada que está aqui na frente. É uma felicidade ter vocês aqui, todos os presentes, todas as presentes. Bom, como antecipado, meu nome é Natália Von Rondon, eu estou integrante de um grupo de trabalho nacional da Defensoria Pública da União, que é Política Étnico-Racial. É um grupo de trabalho composto por seis defensoras e defensoras. Cada um integra e é responsável por uma região do país. Então, é um grupo de trabalho que a gente tem uma atuação muito ampla de norte a sul e temos pontos focais também que são defensores que não integram formalmente o grupo de trabalho, mas atuam com essa temática na sua lotação. A gente tem trabalhado em três eixos principais desse grupo de trabalho. Primeiro, o racismo religioso. Então, eu estou com uma agenda muito voltada para garantir acesso a direitos a povos de terreiro. Então, hoje, eu tenho me concentrado muito na minha atuação nessa temática. A aplicação da Lei de Letrizes e Bases de Educação é um que determina o estudo da história e da cultura afro-brasileira e africana e indígena nas escolas. E também a política de cotas para pessoas negras na DPU. Então, a gente fez essa divisão dentro do GT. Eu tenho atuado de forma mais latente no acesso a direitos a povos de terreiro, mas é uma temática também que dialoga muito com uma agenda antirracista na educação. E esse tema também não deixa de ser um tema muito caro a mim, porque, antes de fazer direito, que eu digo que foi um tropeço, eu fui formada em Letras Portugueses e Literatura pela UF. Fiz estágio durante um tempo na Escola Paulo Freire. E eu já posso antecipar aqui, muito em diálogo com o que o professor colocou, que eu não tive essa formação durante a minha licenciatura na Faculdade de Letras. Eu estudei Literatura Portuguesa, Literatura Brasileira, Literatura Grega e Latina, mas não tive abordagem de Literatura Africana e Literatura Indígena. Então, é um tema, por eu ter iniciado a minha profissão com essa temática, é um tema que é muito caro, esse tema da educação. E eu queria trazer para vocês aqui alguns dados, porque eu tive uma conversa com o professor Josemar no início desse ano sobre a dificuldade de a gente ter dados sobre a aplicação dessa lei. E isso foi uma coisa que chegou até a Defensoria Pública da União de forma muito preocupante. E eu sinto que não é por acaso que a gente não tenha dados, porque, se a gente não tem dados e se a gente não sabe como essa lei vem sendo aplicada, a gente não consegue pensar em políticas públicas. E isso não é por acaso. A gente tem uma Constituição que já prevê, que é fruto de uma luta do movimento negro que já prevê a observância dessa educação. A gente tem um Estatuto de Promoção da Equidade Racial que prevê também a exigência dessa educação. E a gente tem uma Lei de Diretrizes e Baixos da Educação que está fazendo 20 anos e que a gente sabe que não está sendo aplicada de forma adequada, mas a gente não tem dados para trabalhar com isso. Então, eu estou trazendo aqui, tem um estudo muito interessante, não vai dar tempo de falar do estudo do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, mas eu queria trazer o estudo do Instituto GLEDES e do Instituto Alana. Eles publicaram esse estudo em 2023. Eu acho que é um dos poucos estudos que a gente tem em âmbito nacional sobre a aplicação dessa lei. Eles não conseguiram pegar o âmbito estadual, inclusive eles deixam como sugestão que isso seja feito no âmbito do Estado, mas só no âmbito do município, e é muito crítico o cenário. Eles dizem que 5%... Eles pegaram 21% dos municípios em todo o Brasil. Só 5% desses municípios afirmaram ter implementado uma área técnica dedicada à agenda de educação para relações étnico-raciais. 5%. Só 8% das secretarias dizem ter dotação orçamentária específica. 69% das secretarias afirmam que a maioria das escolas promovem atividades apenas em novembro. Então, eles colocam assim. Quais são as principais dificuldades? A ausência de apoio, falta de conhecimento sobre como aplicar essa lei, baixo engajamento e desinteresse dos profissionais na escola. A gente sabe que existem profissionais de educação que estão muitas vezes isolados à frente dessa luta, com boas práticas nas suas escolas, enfrentando um mundo e todo um sistema e uma instituição racista para que isso funcione. Mas, infelizmente, esse é o cenário nacional que nós temos hoje. Dos 21% das escolas municipais que foram provocadas, esse é o cenário. Então, é um dado muito preocupante. O que a gente está tentando fazer pela Defensoria Pública da União? O nosso projeto é que, no próximo ano, a gente já conseguiu formar uma agenda e estreitar a relação com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, a Defensoria Pública do Estado do Paraná e a Defensoria Pública do Estado da Bahia. E a nossa intenção é que a gente vai tentar construir uma agenda de tentar oficiar e se aproximar das escolas municipais para entender, no Rio de Janeiro, na Bahia e no Paraná, como essa lei está sendo aplicada. A gente tem uma boa prática muito interessante, que é o selo da Escola Antirracista da Defensoria Pública do Estado da Bahia, que foi uma prática muito exitosa, em que ela conseguiu coletar dados importantes e trazer a escola como parceira nessa luta. Então, a ideia é que a gente possa replicar isso nesses três estados com a ajuda da Defensoria Pública da União e fica também como um projeto para o ano que vem que a Defensoria Pública da União possa fazer um monitoramento mais próximo das universidades federais aqui do Rio de Janeiro, de como essa lei está sendo aplicada nos institutos de educação. Então, a gente já está criando um planejamento e um projeto para o ano que vem para poder coletar esses dados e construir um dossiê sempre em diálogo com a sociedade civil sobre a construção e aplicação dessa lei, por exemplo, no Instituto de Matemática, na Letras, na História, e trazer professores e pessoas que têm uma experiência acumulada com esse tema. A gente separou alguns eixos que são importantes a partir dessa pesquisa, que a gente tem que está atento. É a formação continuada dos profissionais de educação e não só dos profissionais que têm interesse no tema, que seja uma formação obrigatória de todos os profissionais de educação, que não fique restrito às pessoas que têm um interesse. Primeiro, o material didático e paradidático tem uma dificuldade muito grande. Estou em uns dez grupos de professores do Brasil inteiro que compartilham materiais didáticos pela dificuldade de conseguir acesso a esses materiais. Então, eu consegui entrar nos dez grupos e muitos professores, na ponta, fazendo um esforço enorme para conseguir acesso a esses materiais. Segundo, uma gestão democrática e mecanismo de participação social. Eu quero deixar aqui registrado que tem um artigo muito importante dessa lei que foi vetado e que é pouco debatido e discutido, que é o artigo 79A. Esse artigo, ele diz que os cursos de capacitação dos professores têm que contar com a participação de entidades do movimento afro-brasileiro. Ou seja, isso significa, por exemplo, uma mãe de santo poder, dentro da escola, participar da formação desses professores. O movimento negro poder formar os professores que formam os alunos nas escolas e as alunas nas escolas. Esse dispositivo foi vetado, mas eu acho que é importante, apesar de a gente não tê-lo na lei, a gente se articular aqui pela Defensoria e Sociedade Civil para que isso possa ser implementado na prática, porque é extremamente importante. E o segundo é a fiscalização e sanção. Essa lei, eu acho que existem diversas esferas que a gente tem que pensar de aplicação, mas a gente não pode deixar de lado que, quando toca no bolso, o negócio começa a funcionar. É necessário a gente começar a pensar em sanções, como que ocorrem as transferências voluntárias de verbas na União para o Estado e para o município para que essa lei de fato possa ser aplicada. Então, a gente tem que pensar em uma fiscalização e em uma sanção orçamentária e financeira para a aplicação dessa lei. É importante envolver o Ministério Público do Estado, o Tribunal de Contas do Estado e os conselhos municipais e estaduais de educação que têm pela lei a obrigação de fiscalizar a aplicação dessa lei. Eles são obrigados a fiscalizar como essa lei vem sendo aplicada. E, por fim, já para encerrar, eu queria dizer que a DPU está organizando agora uma exposição fotográfica sobre infância nos terreiros. A gente vai fazer essa exposição em parceria com o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério do Desenvolvimento dos Direitos Humanos. Vai ser no Museu de Artes de Brasília, mas eu coloco também essa exposição fotográfica à disposição de quem quiser fazer parceria com a Defensoria Pública da União. São fotos da Estela Guedes. Ela tem um grupo de estudo chamado Que Querer, na UERJ, que trabalha com a infância nos terreiros. E é um tema que dialoga muito com essa política antirracista, porque começou a chamar a atenção da Defensoria Pública da União a quantidade de crianças e adolescentes sofrendo racismo religioso nas escolas. Então, essa exposição fotográfica vem para mostrar que o terreiro é um direito da criança, a casa de um bando é um direito da criança. A Estela achou, já encerrando, que ela pudesse ficar restrita só à área do terreiro e da casa de um bando, mas ela viu que não era possível. E ela diz assim, foi necessário ir até a escola. E sabe por que foi importante eu ir até a escola? Porque o Ricardo Nery, de quatro anos de idade, me disse que a professora chamou ele de filho do diabo, na creche. Sabe por que foi importante ir para a escola? Porque a Joyce Eloy, de 13 anos, me disse que não ia para a escola com seus colares litúrgicos para não ser discriminada. 13 anos de idade. Porque a Luana Navarro, aos sete anos de idade, me disse que não queria mais ser do candomblé, porque, na sua escola, as professoras só gostam dos alunos evangélicos. E porque a Tauana e a Raíssa, e aí eu encerro a minha fala com a fala da Tauana e da Raíssa, falando por elas, elas dizem que todo lugar é cruel para uma criança negra. Nenhum é tão cruel como a escola. Então, isso é muito importante. Essas aqui são as vozes e as falas das crianças e dos adolescentes pelos quais a gente está falando aqui. A gente não fala só pelos professores e pela educação, a gente fala por eles, a gente está buscando um futuro por eles. Eles são os guardiões do futuro. Então, eu encerro a minha fala pela Tauana e pela Raíssa, colocando a Defensoria Pública da União à disposição nessa luta para marcar reuniões, para agendamentos. E agradeço mais uma vez a oportunidade e o espaço de fala. Obrigada. Obrigado, doutora. Excelente fala. Temos vários desafios aí, inclusive a construção de um selo antirracista e de manter a formação continuada. Dando sequência aqui às nossas colocações, temos uma lista de escritos da plateia. Eu vou pegar três pessoas para abordarem, para fazerem fala de três minutos e depois eu passo para o subsequente, que é a professora Joana Rafael, que está representando a Secretaria de Estado de Educação. Vamos falar três pessoas e depois passo para a mesa novamente. A primeira a falar vai ser a Amanda Goiatacá, que é representando aqui a Universidade Indígena Plurietnica e Aldeia Maracanã. Xutetoxá, Arroa Mandamara Coiá, Ei Xamberro da Coiá, Arroa Tiemim Boema Goiatacá, Ei São Gonçalo Tioré, Ei Ninguaraí, Aldeia Maracanã. Boa tarde a todos. Eu me chamo Amanda Mara, o meu filho se chama Rudá, eu sou uma mulher indígena do povo Goiatacá, que não está extinto, só para contestar. Eu moro em São Gonçalo, a conterrânea do nosso querido deputado, e a Aldeia Maracanã, que fica ali, do lado do estádio do Maracanã, no bairro do Maracanã, no Rio de Janeiro, é a minha aldeia mãe. Eu sou uma mulher indígena de retomada, nasci desterritorializada, vítima de uma violência etnocida que tentou apagar a minha ancestralidade através do sequestro e o estupro de uma bisavó, aquela famosa que foi pega no laço. Então, aqui hoje, eu agradeço ao convite, agradeço à plateia, agradeço à minha ancestralidade, à minha espiritualidade, que prepararam esse chão para que eu pudesse, hoje, pisar aqui e usar a minha voz para falar em nome de todos aqueles e aquelas que foram, antes de mim, silenciados. Eu sou aluna e professora de uma universidade indígena que se chama Universidade Indígena Pluriétnica da Aldeia Maracanã, que fica no território sagrado da resistência da Tecorral, ali, onde eu mencionei, que são 14.300 metros quadrados de puro manejo indígena. Além de ser professora dessa universidade, eu também sou aluna e atuo, sobretudo, nos núcleos de História e Educação Decolonial e Medicina Ancestral da Floresta. Estou aqui bastante mexida e emocionada, porque falo logo na sequência da fala da Natália e mexe muito comigo. Tenho um filho de sete anos, em idade escolar, e vítima da crueldade, que é perpetuada pelo aparelho ideológico do Estado, que é a escola. Então, ele diz que não quer ir para a escola porque ficam chamando ele de macumbeiro e coisas afins. Além de ele ser uma pessoa indígena, nós também somos de terreiro. Então, junta aí esses atravessamentos, essas interseccionalidades. E, como contribuição, aqui entendendo que esse é um primeiro momento de muitos que virão, eu me sinto duplamente agradecida e honrada por estar dentro de uma atividade, dentro de um novembro, que geralmente é negro, que no Brasil a gente só fala de racismo em dois momentos. Ou é no Abril Indígena, ou é no Novembro Negro. O resto do ano a gente não existe, a gente não sofre violência. Agradecer a oportunidade de estar nesse espaço aqui, honrando os nossos irmãos originários indígenas de África também, a sua história e luta, nos colocando à disposição para pensar num único meio que existe para a gente poder promover, pensar, construir uma educação antirracista, que é a partir da descolonização. A colonização afetou a todos nós. Então, a gente precisa se esforçar a fazer esse movimento de descolonizar a nossa mente e a nossa prática para garantir um futuro melhor para as nossas crianças. Já vou concluir que o meu tempo acabou. Mais uma vez, gratidão. Fiquem todos à vontade, convidados para conhecerem o trabalho da nossa universidade, que coloque em prática, a partir do protagonismo indígena, uma educação decolonial para um futuro ancestral e matrilinear. Tenorri. Amanda, eu queria também aproveitar a oportunidade para fazer um convite para você e para todos que aqui estão. Nós temos o movimento RJ Solo Preto e Indígena, organizado pela nossa comissão, pelo nosso mandato, que tem várias pessoas aqui que estão participando. Fizemos, inclusive, no sábado passado, no Centro Sul Fluminense, fizemos uma atividade importante. E eu queria que você e todos os seus pudessem estar com a gente nessa empreitada. Nós temos visitado quilombos, estamos visitando aldeias indígenas, estamos fazendo o debate, estamos fazendo várias questões que seriam importantes para que a gente pudesse se somar nisso aí. Pode, claro. Então, gente, hoje eu vim sem os meus parentes lá da Tecorral, porque a gente está mobilizado em um evento na UERJ, um evento em nível internacional, com parentes de universidades indígenas de vários países, Canadá, México, Colômbia, para pressionar o MEC para o reconhecimento do trabalho da nossa universidade indígena. Então, tem uma carta que eu compartilhei com a irmã Cris, ela vai compartilhar para todo mundo puder assinar. E puder também estar hoje lá na UERJ Bloco F, nono andar, a partir das 17 horas, onde a gente vai estar nessa conversa de nível internacional, tentando pleitear e conquistar mais esse avanço da nossa luta. E era só isso, gente. Obrigada. Obrigado. Vamos ter a fala agora do Caio de Azevedo, estudante da Escola Evangelina do Grupo de Dança Afro. Boa tarde. Meu nome é Caio, sou da Evangelina Duarte Batista, do nono ano, tenho 14 anos. E vou dar uma opinião. Acho que é muito importante a gente falar do racismo, porque tem muitas pessoas que fazem e não sabem o que falam. e também vou abordar aqui o tema da religi... 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 religiosidade. religiosidade. Que é muito importante também. Sou do candomblé, e tenho muito orgulho da minha religião, porque foi o que me levantou no momento mais difícil que tive. uma fala importante, potente. Parabéns pela sua fala. Vamos dar a segunda... É, pode ser. Ele falou aqui o futuro deputado, com certeza. Eu, da sua idade, não falava nem metade do que você falou. Seguindo aqui, vou passar para a Ana Cruz. que é a escritora. Ana Cruz. Não é ela? Eu pensei que fosse ela aqui. Não, ela não estava lá. Chegou sim, mas não. Tá, depois. Vamos passar aqui. Então, a próxima é a Dolores, para a gente fazer os trezinhos aqui. Obrigada. Obrigada. Eu já estava aqui na frente. Boa tarde a todas, a todos, a todes. Eu queria dizer, primeiramente, aqui essa mesa me conhece de vários lugares, de vários movimentos, mas eu sou professora da rede estadual, atuo numa escola de formação de professores, já fui aluna de toda essa rede estadual. Estou aqui, nesse momento, representando o Conselho Estadual do Direito do Negro, mas, nessa casa, compõe o colegiado do Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras, vereadora Marielle Franco, e faço parte do Fórum de Mulheres Negras. Enfim, eu queria fazer uma colocação aqui, muito baseada na fala do deputado, e aproveitar e cumprimentar toda a mesa, que está relacionada ao fundo. E eu quero dizer que esse Conselho Estadual, com os nossos próprios recursos, nessa gestão, nós somos todos sociedade civil à frente da gestão. Hoje, o presidente é o conselheiro Luiz Eduardo Negro GUM, mais conhecido como Negro GUM. Sociedade civil, na alternância, e três edições fizemos, sentamos com pessoas da sociedade civil e demos de presente para a Secretaria de Educação o Prêmio Estadual de Responsabilidade Educacional que era feito em diálogo com a Secretaria de Estado de Educação. E a gente, por falta de recurso, entrou a pandemia e ele não retornou. A gente já tentou iniciativas, a companheira Joana Rafael, que também representa a Secretaria de Educação no Conselho, sabe disso. Então, eu queria que a gente pudesse fazer um debate mais afincado, porque, na verdade, foi um presente, porque a Secretaria de Educação tem o Comitê Étnico-Racial na sua sede, tem o GT Étnico-Racial nas suas regionais de educação e dentro das escolas. Mas esses espaços são compostos pelos primeiros professores que estão com salários defasados, que têm excesso de carga horária, que têm uma série de questões de atravessamentos que não permitem que isso funcione. Então, a gente precisa de ter um outro impulsionamento em relação a isso. fora as gestões racistas mesmo, que não querem que essa pauta ande, enfim, uma coisa é nessa direção, é a gente pensar nessa mesa como resgatar isso com recursos, colocando dinheiro nesse fundo e fazendo esse fundo ser implementado, porque, sem recursos, a gente não faz nada. E eu aqui não estou botando nem questão que o companheiro lá corrobora o gênero, número e grau para isso. Mas também queria fazer uma outra provocação no sentido de dizer que a sociedade civil, e aí de novo a sociedade civil, vem cumprindo o seu papel numa agenda muito importante, que são os 21 dias de ativismo contra o racismo, que é uma agenda da sociedade civil, não é uma agenda governamental. Na verdade, tem um conjunto de regras lá que coloca que o governo tem que executar o que o governo tem que executar, e a sociedade civil faz essa sua parte, que também tem a participação de vários de nós aqui. Então, são duas coisas completamente diferentes, mas, para finalizar, eu queria fazer uma provocação para a Natália, no sentido de verificar qual é a possibilidade de se trabalhar com uma sanção de veto de recurso dentro do FNDE, a escola que não executar a implementação da 10639, que tem o FNDE suspenso. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Dolores. Vou passar agora para a professora Joana Rafael. representante do Estado da Secretaria Estadual de Educação. Tem dez minutos. Ficou bonito? Gente, boa tarde a todos. Boa tarde, professor Josemar. É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui falando com cada um de vocês. É muito interessante quando a gente ouve tantas coisas da educação, mas eu vou responder a partir do que é pedagógico. Outras coisas acontecem, mas não têm a ver com aquilo que eu estou gerenciando, com aquilo que eu respondo para vocês. Então, vou tentar me manter. Primeira coisa que eu considero importante, e eu acho que o Caio já não está mais aqui, mas eu quero começar pela fala dele. em algum momento, a religião dele o levantou. Ele estava doente de alguma coisa, mas ele veio à tona. E se há algo que a gente enfrenta muito na escola, vou falar enquanto educadora, enquanto quem está lá, é que realmente as nossas crianças já chegam na escola com esse racismo dentro deles. e eu estava falando com você agora há pouco. Eu acho, eu considero mesmo que quando a gente fala da educação antirracista para crianças, ela também precisa e muito da educação para nós, adultos. Não nós que estamos aqui, que queremos ser um Brasil melhor, tudo isso, não. Mas eu acho que nós precisamos nos limpar desse racismo que tem nos pontuado e que tem levado a gente a falar para as outras crianças que o outro vale menos ou vale mais. Porque se a criança está repetindo, ela também aprendeu da gente. Isso não nasceu do nada, a não ser, vamos colocar aqui, se ela já tenha nascido com isso. Mas eu não acredito, eu acredito em uma educação que está levando a esses conceitos. E essa educação, infelizmente, ela não é, às vezes, verbalizada, mas ela está na atitude que os pais tomam. Porque se o meu filho tem um amiguinho de uma outra religião e eu digo que não o quero junto, ele vai assimilar isso. Então, nós também, enquanto adultos, às vezes, até se dizendo antirracista, a gente se fala antirracista, mas em que atitudes eu sou racista? Porque todo mundo diz que no Brasil não tem racismo. Mas se nós nos olharmos no espelho de verdade, tem sim. Nós estávamos lá na luta por cotas. Nós estamos aí lutando por cotas. Mas quem é que está nos tirando a cota? Será que é aquele que coloca uma lei para nos barrar? Ou será que eu, quando se lancio diante disso, estou deixando passar? porque acontece muito disso. A branquitude, me desculpe quem aqui, se identifica assim, ela impõe as suas regras, mas nós também, muitas vezes, temos que resistir e nós resistimos até o sangue. Não vamos negar. A gente tem que ir até o fim com a luta. E aí, quando eles colocam lá, não queremos mais cotas. e aí, sabe, a gente fala assim, você vai silenciar? Não. Eu digo hoje para quem está em uma coordenação de diversidade, em que nós temos... O que eu vou dizer assim? Tem tudo misturado. Lá tem mulher, lá tem indígena, tem negro, tem tudo isso, mas como que eu consigo formatar no trabalho? Gente, realmente assim, é uma loucura. Por quê? Os livros que estão chegando agora, que nós conseguimos, com muito custo, trazer um livro de história que conte a história a partir do negro, que contextualize isso, está sendo muito difícil de ser aprovado. A gente tem tudo aprovado até. mas como aquilo trata da negritude, aparecem todos os impedimentos necessários. E a gente tem que ser resistente e dizer assim, não vai ser esse livro, porque ele fala assim, assim, assim. Ele não vai deixar o meu menino com vergonha de ser ele. Pelo contrário, ele vai se sentir muito mais forte. Nós vamos ter que olhar, porque nós não olhamos antes e não tínhamos companheiros para lutarmos juntos também por aqueles livros didáticos que ainda estão em sala de aula e que, infelizmente, perpetuam o racismo entre nós. Então, a gente tem hoje uma caminhada, que eu digo assim, a gente tem que fazer em dez anos, que tínhamos, nós temos que fazer em dez meses, em um ano de escola. Por quê? Porque nós tínhamos um tempo, mas hoje a tecnologia não deixa para trás. Porque, se nós avançamos, nós hoje temos uma internet aí que está acabando com a gente. Porque, se nós dizemos aqui que o negro tem valor, você pode correr nos outros sites, que eles estão dizendo o quê? Nós não temos valor. E a gente tem que ir lá no Ministério Público, ir na Defensoria, dizer assim, derruba aquele site. E aí, professor, a gente fica, vamos dizer assim, um termo bem comum, injuriado. porque a gente luta, luta, luta e tem alguém pronto. Mas não adianta a gente estar aqui hoje reunido nessa audiência. A gente precisa pensar, eu falava com a Vânia ali há pouco, a gente precisa saber, quando a gente sair aqui dessa sala, o que a gente vai fazer junto. Porque, conforme Dolores falou, e ela está certa, é preciso que esse dinheiro venham. Nós temos que ter como investir para que você, ela, todo mundo, tenham os mesmos direitos. Nós não temos como fomentar, porque o dinheiro, que é a mola que move tudo, praticamente, nos é negado. Não tem como. Vamos fazer um seminário. Mas quem é que vai nos dar dinheiro para isso? não. Nós temos que estar brigando. E aí, gente, por mais que pareça fácil, não é tão fácil. Mas nós precisamos estar juntos. Nós podemos pensar diferente. Nas questões racistas, há pontos de vista diferentes. Mas nós temos que mirar o que nós queremos, antes de tudo. Então, as diferenças esperam um pouco e nós avançamos naquilo que é prioridade. Então, é prioridade que a criança não sofra racismo. Isso é prioridade. Eu já não aguento mais ler, receber carta dos pais dizendo, meu filho sofreu racismo na escola. Eu não aguento mais. e a gente não aguenta mais também. Então, nós precisamos o quê? Esse dinheiro tem que ir para a escola, tem que ser fomentado seminário, formação, tudo, tudo, para que o professor tenha consciência, o cozinheiro tenha consciência, aquele que arruma a escola, tem que ter, para que ele, quando sofrer, alguém der bobeira, epa, isso aqui está errado, isso aqui é crime. E é uma coisa que nós quase não debatemos com as crianças. Isso aqui é crime. E tem crime para a maior e tem crime de menor. Acabou. A criança se sente como nunca vai ser culpada, mas ela está gerando um crime que vai valer na vida daquele outro colega até ele ficar velho. Então, nós temos que agora o quê? impedir que façam. Porque eu acho que, por mais consciência que ele tenha hoje, isso não vai livrá-lo de sofrer racismo em outros espaços escolares. E nós somos muito cruéis. A adolescência é muito cruel. Nós precisamos dizer para eles que isso não é apenas bullying, isso é racismo, isso tem nome. E nós podemos combater. E nós não podemos deixar só para eu terminar. Quando uma criança sua, do seu vizinho, sofrer esse tipo de racismo, diga ao pai, diga à mãe, registre queixa. a coisa tem que ser legal também. Então, não basta apenas na escola fazer uma conversinha, você vai pedir para o seu coleguinha te pedir desculpa, um copinho de água com açúcar. Não é água com açúcar. Isso aqui é crime. E, se não for tratado como um crime, isso nunca vai ter fim. Ok? Que Deus nos ajude a fazer uma linda caminhada. Obrigado. Obrigado, professora. Joana. Era importante, depois a gente vai ter um retorno para as falas da mesa, que a senhora, que tem todo o nosso respeito, se colocasse também na condição de representante da Secretaria Estadual de Educação. e, como representante da Secretaria Estadual de Educação, viesse até aqui e elucidasse o que a Secretaria Estadual de Educação está fazendo e desenvolvendo sobre o tema. Porque, parte do que nós discutimos aqui, e a nossa comissão vai fazer isso, é responsabilizar as secretarias, tanto municipais quanto estadual, por não implementar a Lei 10.639, a Lei 11.645. Porque qual é o problema? Quando a lei não é discutida, quando a lei não é implementada, existe um senso comum de que o culpado é o professor. Mas o professor tem toda a estrutura, o professor e as professoras, tem toda a estrutura deficitária da escola. Nós não temos a formação continuada que nos é ofertada. Então, eu depois vou abrir para a senhora novamente, não agora, porque a gente tem uma mesa a construir, mas era importante que a Secretaria colocasse isso abertamente para que a gente faça o debate real e para que a gente possa avançar. Senão, a gente vai ficar aqui apenas falando para nós mesmos, fazendo a mesma fala, simplesmente do ponto de vista genérico. Eu acho que não é essa a intenção. Com todo o respeito que a senhora merece, que a senhora tem, é uma mulher negra representando um espaço de poder, mas é importante também que a Secretaria de Conjunto, não é uma crítica pessoal, apresente efetivamente políticas públicas e ações para que a gente possa desenvolver. Vou passar aqui para o próximo. é para a próxima. A próxima é a professora doutora Cláudia Miranda, professora da Unirio, do Programa de Pós-Graduação em Educação. Boa tarde. Obrigada. Muito boa tarde. Quero começar agradecendo ao professor José Mar pelo convite, agradecer a toda a sua equipe que fez o contato, que insistiu para que eu pudesse estar aqui. Agradecer muito a todos os colegas que falaram antes de mim e dizer que é uma felicidade a gente começar essa tarde com a presença de um professor, como foi a presença do Alan de Souza e seu companheiro, e sua companheira também, da filmagem, levando a gente para um universo que é o universo da mediação, da transposição, do conhecimento. Então, a escola... Eu venho da escola, hoje sou professora da Faculdade de Educação da Unirio, sou professora da formação de professores há 20 anos, mas sou professora da educação básica. Atuei por 16 anos, Rivadavia Correia, aqui no centro, Cizinho Soares Pinto, em Charitas, e outras escolas aqui do centro do Rio também, lá na rodoviária, no bairro de Fátima. Então, tenho esse ir e vir com a escola e com a universidade. Mas a minha grande aprendizagem foi com as minhas amigas, os meus mais velhos e as minhas mais velhas do movimento negro. Então, tive a oportunidade de, com 17 anos, frequentar o Aguibara Dudu em Madureira, 17 anos. Então, assim, o IPCN me chama para falar e eu sempre falo lá no IPCN que posso estar em Cuba, posso estar no México, posso estar na Espanha. A primeira coisa que falo eu sou filha do movimento negro. Se eu tenho autoestima, se eu entro na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Faculdade de Educação, se eu sou professora da pós-graduação, se eu sou supervisiono pós-doutorado, se eu oriento doutorado, mestrado, se eu oriento o trabalho das minhas colegas de outras universidades que me procuram na Unirio para fazer pós-doutorado, tudo isso eu tenho que agradecer ao movimento negro, ao movimento de mulheres negras. Eu sou filha de Creso, funcionário do Detran, e de Rosa, do lar. Rosa era aquela que levava a gente na escola e buscava. Rosa era aquela que fazia almoço e fazia janta. Eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de comer comida de geladeira, porque minha mãe lavava a roupa para fora, mas ela dava comida fresca de dia e de noite para os filhos, levava e buscava os filhos na escola. Então, além dessa mãe, eu tive também as aprendizagens do movimento social mais educador educador desse país, junto com os nossos parentes indígenas. Então, é uma honra poder estar aqui com vocês, com as minhas companheiras de movimento negro, com os meus companheiros, muitos aqui, eu conheço da minha vida inteira nessa cidade, e poder, de alguma maneira, contribuir, dizendo que nós temos na Unirio um núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas. Nós conseguimos eleger um reitor contra-hegemônico e que nos apoiou. E hoje, eu estou na Unirio desde 2011, nós temos um núcleo de estudos afro-brasileiro e indígenas. Dizer que nós estamos à disposição, o professor José Mar, como núcleo, como coordenadora, uma das coordenadoras de pesquisa desse núcleo, para atuar com vocês, abrir os portões da universidade nesse formato, com essa especificidade, de atuar com os parentes indígenas e a nossa comunidade negra e nos colocar à disposição da Secretaria de Educação, da União, desse mandato que é coletivo, por tudo que eu tenho acompanhado, para a gente poder, com a universidade, pensar outras alternativas, porque essa audiência é uma audiência para pensar racismo na escola e formas de combate. Então, para mim, que sou uma pessoa que aprendi a ser professora na escola pública, é muito importante o que a gente viu aqui com o professor Alain, porque educação salva vidas. Então, o que esse professor está fazendo com as crianças pequenas? Porque, gente, todas as nossas paranoias, todas as nossas formas de... Todas as doenças mentais têm muito a ver com o que os sistemas dessa sociedade promovem na nossa vida, na nossa jornada. E a escola, ela é, infelizmente, também... Ela é muita coisa boa. Eu sou fruto da escola pública. Nunca estudei em escola particular. Mas ela também é um lugar de muita violência simbólica, de muita violência psíquica. As famílias, o movimento social, os projetos dos bairros é o que nos salvam. Eu li uma pesquisa de um jovem de história que fez sobre o curso de história e ele perguntou para os jovens negros do curso de história da UFRJ. mas como é essa sua formação antirracista? Você vai dar aula de história. Esse currículo nosso, ele também é formado de história, ele perguntou para esses alunos, esse currículo nosso não fala nada, não tem autores, não tem nem gente da América Latina, nem de África, mas onde vocês se formam? Como é que é esse antirracismo de vocês? E os jovens que são alunos diziam assim, todas essas aprendizagens são nos movimentos sociais. Então, vejam vocês o que é, como disse a professora brilhantemente, Nilma Lino Gomes, o que é um movimento social? O movimento negro é um movimento que educa esse país. Então, nós temos que o tempo todo recuperar essa linha do tempo, esse acúmulo, não é? O movimento de mulheres negras, ele vai nos ensinar que é isso, as mulheres negras saem e vão construir as suas organizações, mas as suas organizações não é somente, nunca foi para pensar só a demanda da saúde da mulher negra, é também para pensar a questão da sociedade, da população de um modo geral. Então, vejam vocês a importância de a gente trazer estudos, a gente já tem muitos, sobre as formas de educar dentro das organizações das mulheres negras. Então, vejam vocês como isso é fundamental. Então, já ir para o encerramento, eu tive a oportunidade de coordenar um projeto na Unirio, que era do Ministério da Educação, que se chama Programa de Bolsas de Iniciação à Docência. E as minhas alunas aqui no Colégio Estadual Júlia Kubitschek dizendo, professora, vamos levar as nossas colegas do movimento negro, do movimento de mulheres para fazer oficinas lá na escola. E aí as meninas aceitavam os convites, pessoas que trabalhavam com bonecas, com cabelo, com estética negra, indo para a escola e as crianças, as adolescentes, as meninas da escola que vão ser professoras normalistas, dando seus relatos depois e dizendo que nunca vivemos isso aqui. Então, as oficinas, com as convidadas, a galera do movimento social, do entorno do colégio, fazendo a diferença dentro das escolas. Então, vejam vocês como a gente vai interrompendo esse currículo ainda eurocentrado. e é a contrapelo, e é no escuro, e é sem garantias. E aí mais um episódio interessante, é uma colega minha muito querida de trabalho, muito assustada, porque nós tínhamos ali no programa de pós-graduação uma ativista do movimento de mulheres negras e nós estávamos organizando um evento. E aí a minha colega de trabalho, muito assustada, não racializada, dizia assim, vocês são loucas, vocês vão fazer um evento? A Faperge está dando dinheiro? O CAPS está dando dinheiro? O CNPq está dando dinheiro? Como vocês estão fazendo esse evento? E eu expliquei, sentei, olha, o movimento social sempre fez eventos sem dinheiro. E ela não entendia, vocês são loucas, vocês não têm dinheiro da Faperge, do CNPq? E aí o evento, o auditório cheio, camiseta, ninguém entendeu nada, mas são as aprendizagens do nosso movimento social. Gente, eu peço licença para dizer que é o mais expressivo desse país, porque está aqui Renato Ferreira, que é filho de Educafro, é filho de Educafro, e agora é professor, professor em tudo quanto é lugar, que tem que dizer que não pode, não posso assumir, não posso orientar. Então, está aí, e com uma tese icônica, porque eu tive o privilégio de ser banca do trabalho de Renato Ferreira, uma tese icônica, icônica, porque vai mostrando como que o movimento negro vai fazer aquilo que o Antônio Bispo vai dizer que são as confluências. A primeira confluência é chegar aqui, o Antônio Bispo fala isso, a gente chegou aqui, a gente não conhecia nada, o território era dos parentes indígenas, a gente teve que negociar com os parentes indígenas sem saber a língua, e a gente fez a primeira confluência, a gente conseguiu, a gente fez a diáspora. E aí depois ele diz que a segunda confluência é você conseguir mexer na legislação dos brancos e colocar a nossa agenda, e é isso que o trabalho do Renato mostra. Como é que o movimento negro vai lá e faz a segunda confluência, mexe na legislação dos brancos, e hoje, aqui nessa conferência, o que a gente está vendo? A terceira confluência. Por quê? Porque aqui nós estamos com o professor José Maí e sua equipe dizendo assim, nós vamos interromper essa pauta criminosa desse epistemicídio que acaba com a subjetividade das nossas crianças. Hoje é a nossa terceira confluência. Nós estamos aqui para isso. E todo mundo os parabéns, porque nós somos o movimento educador. Obrigada, gente. Obrigado. Fala potente. Muito obrigado. Excelente fala da doutora Cláudia, da Cláudia Miranda. Depois dessa, eu vou ter que resolver um probleminha aqui. tem uma entrevista rápida para dar aqui de dois minutos ali fora e a gente tem que ter um deputado aqui presidindo. Então, eu vou chamar o Lucas, que é o nosso deputado juvenil. Uma sauda de palmas. Jovem negro de São Gonçalo, que vai assumir aqui a presidência dessa audiência pública por alguns minutos, enquanto eu dou uma resposta ali a uma entrevista aqui rapidamente. Vem cá, Lucas, é contigo agora. É de cedo que isso começa. Boa tarde a todos, gente. Me chamo Lucas, sou estudante secundarista, faço formação de professores no Instituto de Educação Clarenance. Sauda a todos e todas da mesa. Presente. Vou convidar para realizar a fala o doutor Renato Ferreira, coordenador do Eixo Estrutural de Combate à Intolerância Religiosa e Promoção à Igualdade Racial do Programa Social Mais UERJ. Boa tarde a todos e a todas. Bom, depois da fala da Cláudia, a gente faz o quê com o tempo? Não é, irmã? Obrigado, minha amiga Cláudia, examinadora, por não ter deixado nada, praticamente, para falar. Você acabou com a audiência pública. Podemos agora passar para os encaminhamentos finais, porque ela já nos agraciou com uma fala que passou por todas as nuances de retórica, de argumentação e contundência. Uma das maiores honras que tenho na minha vida é, ao longo dessa trajetória de ativismo, conhecer pessoas como a professora Cláudia, que conheço há muito tempo, e, além de amigo, admirador, também testemunhar o compromisso dela com essas questões, ler seus textos e ver a contundência, a seriedade com a qual ela trata desse tema. Esse tema é um tema que a gente persegue e nos persegue há tanto tempo. fica até difícil a gente saber a gente vai falar o quê. Eu já vim aqui em algumas audiências públicas falar sobre esse tema. Tem muitas maneiras de olhar. Eu vou procurar dar um olhar mais particular aqui de falas que me antecederam, que foram muito boas todas, mas vou tentar contribuir focando um pouco mais nas ações, porque a história, a discussão... Eu acho que aqui todo mundo tem isso. Só é importante ressaltar, que eu acho importante, até pela minha formação jurídica, que nós temos um direito, e é muito importante que a gente se habitue com isso. Nós, afro-brasileiros, indígenas, nós temos um direito à nossa ancestralidade. Outros povos que vieram formar o Brasil têm isso quase que naturalmente, inclusive para os seus negócios ancestrais. não é o caso aqui de estar discutindo, mas quem estuda a imigração, porque é importantíssimo estudar escravidão, mas é importante estudar a imigração. É importante estudar o projeto de imigração como um projeto moderno de Brasil, como um direito a uma modernidade eurocêntrica, que deu certo, que deu muito certo. complicada, ah, não, o Brasil não fez reforma. O Brasil fez reforma agrária. O Brasil fez uma poção de reforma para os povos imigrantes, para os povos tradicionais, para os povos afro, não. Então, se trata de entender a história do Brasil como essa sucessão de direitos que foram não dados, mas conquistados por uns e negados a outros. Então, se a gente entende essa ancestralidade como um direito nosso, a gente vai perguntar à educação, como política, cadê a nossa ancestralidade na educação? Nós temos o direito de reivindicar e de ter isso atendido. Isso está na Constituição da República de 88. A única vez em que o constituinte fala desse tema, ele diz, cabe ao Estado brasileiro apoiar as instituições afro. Então, o constituinte conceitua, ele traz a afro-brasilidade como um direito. Então, nós somos afro-brasileiros, indígenas, e nós temos esse direito de ter essa nossa ancestralidade. E a gente pode discutir o que seria essa ancestralidade, quer seja na língua, quer seja no nome, quer seja nas políticas públicas, porque nós sabemos desde sempre, desde os primeiros dias que a gente passa pelo movimento negro, que tratou-se de um epistemicídio, que tratou-se de um genocídio, o Abdias já falava disso, trata-se de não permitir que a africanidade seja política, tanto por parte dos liberais quanto por parte dos socialistas. A africanidade não pode ser política. então, resistir, buscar fazer com que, por exemplo, a escola crie ações é tentar politizar a africanidade. Porque esse é um direito que nós temos de ter políticas públicas para esse lugar, que é nosso, que é um direito nosso. Então, feitos esses apontamentos, a Cláudia acompanhou na minha tese essas discussões, uma tese de doutorado sobre o direito afro-brasileiro da Constituição aos nossos dias. Está lá o movimento negro na Constituinte, o movimento de mulheres negras, Lélia Gonzalez, entregando aos Constituintes uma série de reivindicações. Algumas foram para a Constituição, outras não foram. Então, é muito importante a gente entender por que é tão difícil trazer a África para a escola. Porque não tem política. Não tem política. Tem uma série de ações que se dão por conta não do Estado brasileiro, mas por conta dos ativistas e das ativistas. Por mais que sejam ações importantíssimas, e a gente pode aqui falar da Nilma de novo, é importantíssimo o movimento negro como educador, mas o movimento negro não pode atravessar o século XXI sendo o único promotor da principal política pública para democratizar o Brasil, que é a política pública antirracista. Quem tem que promover o antirracismo como política é o Estado brasileiro, não é o movimento negro. Se a gente quer entender essa perspectiva como um direito. Então, a gente cansa de discutir esse assunto aqui. todo mundo já discutiu isso nas suas escolas, a gente sabe o drama, mas a gente tem um problema de política pública aqui. A gente precisa construir uma política pública, uma política pública robusta para enfrentar, porque aqui a política precisa ser contra-hegemônica. Significa dizer que ela não vai se fazer sozinha, ela não vai se fazer sem funcionamento, sem acompanhamento, sem monitoramento, sem orçamento, sem execução. então, para tudo isso tem estudo, para tudo isso tem possibilidade de articulação, de formação de redes. Agora, eu não queria ficar só no diagnóstico, eu acho que nós, no Rio de Janeiro, temos algumas coisas que são fundamentais. A gente tem intelectuais, muito bons aqui, pesquisadores, pesquisadoras, a gente tem parlamentares comprometidos com a política, a gente tem gente, inclusive, no Poder Executivo, que é competente e comprometido com a política. Eu conheço a professora Joana Rafael da luta, há anos, há mais de décadas. A gente tem universidades com neabis, e a gente tem, em quase toda escola, professores e professoras comprometidos e professores e professoras querendo a temática. Então, a gente tem uma demanda também. Eu tive a oportunidade de ser professor de relações raciais num curso para professores e professoras na Universidade Federal Rural, no Leafro. E eram duas turmas de professores e professoras de ensino médio estudando relações raciais conosco. Então, nós temos a demanda, nós temos intelectuais, nós temos neabis, nós temos muito material didático, porque, se a gente for analisar as teses de mestrado, de doutorado, não é pouca coisa o que se produziu nesse tema, graças às intelectuais e aos intelectuais negros. Então, nós precisamos articular essas ações e formar essa política. Em 2010, o ex-ministro da Igualdade Racial, Edson Santos, e o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, criaram um plano nacional para essa legislação. isso nunca passou de um plano, não virou nenhuma portaria do Ministério. Mas esse plano está lá. Não virou portaria, não virou resolução, não virou decreto e não virou uma lei. Então, nós aqui no Rio de Janeiro, do ponto de vista estadual, principalmente, olhando para as prefeituras também, a gente precisa articular essa política. Porque não pensar num plano estadual em que a gente possa dialogar de todas as formas que uma política pública no tempo precisa para ser executada. Então, uma legislação que o Estado não vai fazer nada sem lei. Senão, vira uma liberalidade. Todo mundo sabe aqui. Quando é que tem 10.639? Em novembro. Mas tem graças ao trabalho das educadoras e dos educadores que estão na escola. Às vezes, daquela diretora que está lá, negra, daquela professora negra que está lá e, quando chega de novembro, fica todo mundo olhando para ela e esperando ver o que ela vai fazer esse ano. isso não é política. Nós temos que lutar por uma política. A gente precisa, no meu entender, articular as ações que nós temos. As nossas ações aqui não são poucas. Nós temos um material riquíssimo, inclusive histórico, de luta. O movimento negro brasileiro tem uma atuação muito forte no Rio de Janeiro. Grandes lideranças passaram por aqui, Lélia Gonzalez, Abdias, enfim, o movimento de pré-vestibulares para negros e carentes. Nós temos aqui uma história muito rica de personagens. Agora, a gente precisa criar uma política estadual para 10639. E a primeira discussão que a gente precisa fazer é que essa política, para ela chegar na educação, ela precisa ter monitoramento. Nós não temos indicadores estaduais, oficiais, sobre essa política. política. Então, daqui, do ponto de vista da Alerje, a gente tem que dialogar com o Tribunal de Contas, que é quem deveria fazer isso. O Tribunal de Contas trabalha junto com a Alerje. O Tribunal de Contas precisa dizer para onde está indo o orçamento, se tem orçamento, se não tem orçamento. O Ministério Público, os órgãos do sistema de justiça podem oficiar, fazer audiência pública e oficiar as prefeituras. Então, nós precisamos criar uma grande rede para ressaltar, colocar em evidência esses esforços. E vai ser assim que a gente vai transformar esses esforços de todo mundo que está aqui em uma política pública. Porque o que nós precisamos é de uma política pública. Nós temos capacidade, vontade, expertise para fazer isso. Então, uma grande ação que eu poderia deixar aqui como sugestão é por que não dialogar com os NEABs das universidades públicas que estão no Rio de Janeiro. os NEABs, eles têm pesquisadores negros e negras que têm teses e que podem estar perto da escola, principalmente com cursos de extensão. E esse material didático que a gente tanto fala pode ser produzido, inclusive, como o trabalho das próprias professoras e professores que estão nas escolas. Qual é a professora negra, professor negro que está em uma escola que não gostaria de produzir uma tese, um TCC, uma dissertação sobre o tema e apresentar e ver esse trabalho que ele fez voltar para a comunidade escolar para empoderar a comunidade escolar? Claro! Então, nós temos que articular as nossas ações para que elas se transformem em uma política. Então, eu penso que momentos como esse devem se repetir, a gente deve ampliar o diálogo entre nós, mas a gente não pode perder essa perspectiva de que nós somos uma resistência, nesse sentido. Porque nós fizemos esse trabalho. O movimento negro brasileiro é o movimento negro educador, é o movimento negro mais democrático da história desse país. Isso não é pouca coisa tamanho racismo que esse país possui. Então, pessoal, vamos à luta. Muito axé, novembro está começando e nós estamos juntos. Obrigada. Quero parabrinsar o doutor Renato pela fala e convidar o presidente da comissão a retornar à mesa. Obrigado, Lucas. Fez um bom trabalho aqui. Ótimo, obrigado aqui. Acho que a oportunidade é essa também. O Lucas é deputado juvenil. A LERJ tem um programa que trata... Que tem vários deputados. Quantos deputados juvenis tem? São 92. São 92. Ele é o representante de São Gonçalo aqui. Foi eleito, estuda no Clarenance e formação de professores. Ou seja, já está começando também no debate antirracista. E vai ser uma... Com certeza, vai ser um momento importante para você estar aqui presidindo uma audiência pública na LERJ. Inclusive, é assim, nem todo deputado tem audiência pública, porque nem todo deputado trabalha, nem todo deputado faz coisa. e você já chega aqui presidindo. É uma honra muito grande. Vamos dar sequência aqui às nossas falas? Eu tive que sair para dar uma entrevista para a Globo. Agradeço aos repórteres que aqui estavam. É a Globo da InterTV, a Globo que vai responsável. São duas... A Globo tem cinco filiadas aqui no Rio de Janeiro e duas vão estar fazendo uma cobertura, estão fazendo uma cobertura dessa audiência. Então, estava ali dando a entrevista para eles. De Maricar até o Noroeste Fluminense vai estar tendo uma inserção sobre a nossa... No RJ2 vai estar falando sobre a nossa audiência aqui, o que é importante, divulgir esse tema, discutir esse tema. Vamos continuar aqui a nossa audiência. A próxima é a professora Júlia Dutra, que é professora da Rede Municipal Estadual, ativista e pesquisadora das relações étnico-raciais e de gênero na educação. Boa tarde a todas, a todos e todos. É um grande prazer estar aqui na mesa, nessa mesa potente, discutindo, pensando em estratégias para uma educação diferenciada, uma educação antirracista. Queria cumprimentar os colegas de mesa, o professor José Mar, a Cris Malungo, pelo convite. É uma grande honra estar aqui. E falar de educação antirracista é falar da minha própria existência, da minha construção enquanto mulher, da minha construção enquanto preta e oriunda também da educação pública. Eu sou da geração 80, uma geração muito demarcada por muita violência, muito racismo nos espaços escolares e nos espaços educacionais. Eu sou professora de arte da Rede Municipal e a Rede Estadual, já fui diretora de escola também. E toda a minha vivência dentro da educação foi muito marcada pela violência racial, pela violência de gênero. e estudei em uma universidade federal, isso no ano 2000, e muito interessante que, nessa época, eu ainda não me percebia como preta, não me enxergava ainda como preta. Estudei, fiz uma faculdade de arte dentro de um ambiente, um currículo totalmente eurocentrado. Eu não me lembro de ter estudado cultura afro-brasileira, cultura indígena também. E, logo após a minha formação, entro na educação pública e começo a vir uma pulga atrás da orelha. Parecia que tudo que eu tinha aprendido dentro da universidade não servia para nada. Todo aquele currículo, todos os conteúdos, todos aqueles aparatos eurocentrados. E aí começo a me construir preta e mulher dentro da educação pública. quando começo a ver nesses alunos, inclusive uma salva de palmas para os meus alunos aqui, que fazem parte do meu projeto da Rede Municipal de Educação, e começo a me construir dentro da educação pública, começo a me enxergar, e esses alunos passam a ser o meu espelho. E aí começo a mudar toda a minha proposta pedagógica, começo a alterar toda a minha metodologia, porque tudo que eu tinha aprendido parecia que não fazia muito sentido para aquela realidade de vulnerabilidade, a realidade da educação, da educação pública. E 20 anos se passaram da implementação da Lei 10.639, e parece que muita coisa não se modificou. Avançamos em muitos aspectos, como foi falado aqui anteriormente na mesa. hoje temos muitos materiais, temos muitos recursos também, mas o trabalho ainda está muito superficial, acho que está dentro da folclorização. Como foi falado anteriormente, a questão étnico-racial é trabalhada no 20 de novembro e acaba sobrando sempre para a professora Júlia Preta, que está dentro da escola. Isso é com ela, a Lei 10.639 é com ela. Então, tem que haver uma conscientização de toda a equipe, de toda a comunidade escolar para que a gente possa ter um trabalho efetivo. E a educação, quando ela não é antirracista, ela traz vários impactos para o aluno, para o estudante. Muitos anos se passaram, mas a escola ainda continua sendo um espaço de violações de direitos, um espaço de muita violência. Inclusive, esses meus alunos aqui, muitos já passaram por muitas situações de violações, de violência, no ano de 2023, onde nós temos as tecnologias, onde temos a internet, onde temos a informação, e é um leão por dia que nós temos que matar. E o mais interessante, gente, vocês acham que essas atitudes racistas vêm dos alunos? A maioria das vezes não, não são. Essa geração está muito preparada. Eu cito muito para eles, que eu venho da geração 80, que a minha referência era Xuxa, Angélica. Hoje nós temos muitas referências na mídia, referências nas artes, e muitas das vezes essas violações vêm dos profissionais da educação, que não estão preparados, como foi citado. Para trabalhar a Lei 10.639, a Lei 11.645, nós precisamos nos limpar e nos despir dos nossos próprios preconceitos. Um profissional que não tem a capacidade de se enxergar enquanto preto, ele não tem condições de trabalhar a Lei 10.639. E nós temos vários impactos para a educação racista. A evasão escolar, tem alguns números aqui, onde diz que jovens de 14 a 29 anos, 71,7% desses abandonos são de jovens negros, jovens indígenas, comparando com a população branca. A questão também que está muito em alta, que precisamos cuidar é da saúde mental desses adolescentes. O índice de ansiedade, o índice de depressão, o índice de suicídio. Eu tenho muitos alunos, adolescentes, que se mutilam em sala de aula diariamente, mas vítima de toda essa opressão, racismo, homofobia, a transfobia. E a escola, gente, chega a ser contraditório, um paradoxo, porque a escola é o espaço mais diverso do que nós temos na sociedade. A escola é o microcosmos da sociedade. Nós temos todos os tipos de diversidade, diversidade sexual, a diversidade de gênero, diversidade étnico-racial e a diversidade de aprendizagem também. E, muitas das vezes, o direito a esses adolescentes, a essas crianças, não são garantidos. Então, nós temos a baixa autoestima. Muitos alunos não se enxergam protagonistas dentro da escola. Eu tenho vários projetos, eu trabalho a questão étnico-racial o ano inteiro, como deveria ser, a questão da mulher o ano inteiro, a questão da LGBTfobia o ano inteiro, e foi um trabalho que eu fui construindo com a comunidade escolar, com os alunos, com os pais dos alunos também, que fazem parte de todo esse processo. Não adianta ser um trabalho destinado só aos professores pretos. Todos precisam estar envolvidos. Então, uma educação, quando ela não é antirracista, ela pode levar muito desses jovens à criminalidade. Eu já perdi mais de 30 jovens. Com 18 anos de magistério, mais de 30 jovens para o crime. E a falta de pertencimento também. Nós sabemos que estamos caminhando, mas, há muito tempo atrás, ainda não éramos protagonistas de nossas histórias. Não há uma visão positivada da nossa existência. Sempre colocando o preto nos livros didáticos, como Inferiou, Subalternidade, a questão dos povos escravizados. e precisamos mostrar para esses alunos o nosso pertencimento, a nossa capacidade, os nossos reis, as nossas rainhas também. E eu creio que a dificuldade que nós temos para implementar essa lei, a formação acadêmica, que eu acho que ainda é um processo que está se arrastando, e o currículo, tanto do ensino regular como do ensino acadêmico também. Muitas disciplinas eletivas. A fiscalização do poder público na implementação da Lei 10.639, 11.645, porque fica tudo muito no campo do superficial dentro da escola, da questão da folclorização. A formação continuada, que é muito importante, eu acho fundamental. Projetos, e como já foi falado por vários companheiros de mesa, as políticas públicas voltadas para essa questão. Então, assim, os projetos que nós desenvolvemos no cotidiano escolar precisam ser projetos fundamentados. Professores, toda equipe escolar instrumentalizada, esse letramento étnico-racial também, que é fundamental, não só para o corpo docente, mas, como foi citado, para as merendeiras, que muitas das vezes esse racismo é praticado por outros funcionários, o porteiro, a merendeira. Então, todos precisam ter essa conscientização, para que nós possamos promover uma sociedade muito mais justa, uma sociedade mais igualitária também. Então, essa é a minha fala. Eu acho que a educação é isso. A educação é o único lugar de promoção de igualdade e de respeito. e parece que é o lugar que mais se violenta, é o lugar que mais se desrespeita. Então, só a educação salva, só a educação expulsa o demônio das pessoas. Ótimo, perfeito, gostei. Nós temos agora a fala, antes da fala da Marisa, que vai ser a última fala da mesa, eu vou aproveitar para três falas da plateia, depois nós vamos ter também as crianças se apresentando, e vão ter várias falas na sequência. Eu queria também aproveitar para dizer que, no dia 2 de dezembro, não esqueçam aí, vai ter a terceira edição do nosso Festival Preto Vivo. O local vai ser lá em São Gonçalo, na Praça dos Ex-Combatentes, e na UERJ. Não sei se a galera, todo mundo lá conhece. É fácil, rapidinho, pegou o 4, 2, 3 ou 110, quem estiver aqui do Rio, quem estiver de Niterói, pega os ônibus ali do terminal, rapidinho, chega lá, nós vamos estar organizando. A terceira edição é um movimento bem interessante, bem legal, tem debate, vai ter mesas, vai ter feirinha, vale a pena. Eu vou chamar o Alex Chuvas, que é coordenador estratégico da Edo Cafro, para fazer uma fala de três minutos aqui. Alex? E saiu. Depois fala. Wanderleia Guiard, do Emancipa. É do Acheia. E também do CEP. Aproveito que a Wanderleia está aí, eu vi o Lincoln por aí, que também é do Emancipa São Gonçalo. Tem a Rose e a Leila, que também são do Emancipa, lá dentro do Jardim Catarina, do CCJC, também para anunciar. Anunciar também a presença da Evelyn Dias. Cadê você, Evelyn? Que é do MNU, Movimento Negro Unificado. Nós vamos estar entregando aí uma medalha tiradentes para o MNU. Avanir Carvalho Pontes, nossa querida Evanir, que é do Fórum de Mulheres Negras do São Gonçalo. O Júlio... Cadê o Júlio? Júlio... Júlio já foi? Ele ia falar também, estava escrito. Do Quilombo Raça e Classe, Mestre em História e Educação. Wanderleia, é contigo. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Wanderleia, faço parte do Movimento Social de Educação Popular, de pré-vestibulares comunitários. E, depois de tantas falas maravilhosas, eu me sinto muito contemplada eu sou agente de educação infantil e sou mãe de três meninos pretos, moradora de comunidade, e faço parte da coordenação do Movimento Social de Educação Popular. Então, assim, eu falo de vários lugares, de educadora, de educadora infantil, e de sindicalista, porque eu faço parte do CEP também. Então, assim, o nosso sonho, eu acho que o sonho de toda mãe mulher preta é ver o seu filho encaminhado para a vida. Quando a gente é criança, a gente escuta muito nossos pais falarem assim, o que você vai ser quando crescer? E nós, quando somos crianças, já somos seres de direitos. E o que nós precisamos, dentro da Secretaria de Educação, com todo o respeito que eu tenho à senhora, e gostaria de mandar um recado para o Cláudio Castro, para o governador do Rio de Janeiro, e para a Secretaria de Educação também, que é um Estado racista e que é uma secretaria racista também. A gente teve uma greve importante para a educação, e, nessa greve, vários profissionais de educação foram descontados, e até hoje tem seu contra-cheque zerado. Não existe investimento na educação, muito menos na educação antirracista. Está fazendo um ano que a gente teve uma audiência dessa mesma secretaria aqui, e eu fiz uma pergunta para a senhora para ter uma resposta sobre o Novembro Negro, sobre a educação antirracista. Qual é a proposta que o governo tem para a nossa juventude negra, que quer estudar e que, da grande evasão que a gente tem nas escolas, o governo está acabando com EJA, com PEJA, não tem concurso público. Então, assim, qual é o que a gente tem? E aí a gente gostaria de ter uma resposta, porque até agora a gente não teve uma resposta do ano passado. Então, assim, a nossa juventude quer viver. Só que o governo do Estado e a Secretaria de Educação, que não faz nada para a evasão da nossa juventude, que, ao invés de estar na escola, está trabalhando para poder sobreviver e para levar o sustento, ajudar principalmente as mulheres, as mães negras a sustentar os seus filhos, muito menos entrar na universidade. Geralmente a gente fala na Rede Emancipa que nós existimos até que não seja mais necessário a gente existir. E, para a gente deixar de existir, a gente precisa que a nossa juventude preta, os nossos filhos, as nossas crianças estejam dentro das salas de aulas e entrando na universidade pública. Então, assim, além de um apelo, é uma cobrança que a gente está fazendo, não para a senhora, mas para a Secretaria de Educação e para o governador Claudio Castro, para que ele pare de matar a nossa juventude negra. a Isa Lúcia e aí prepara a Andréia Soares. A Isa Lúcia, que é diretora de Unidade de Educação Infantil de Niterói. E, gente, boa tarde, boa tarde a todas, todos e todes. Parabéns à mesa. Parabéns à mesa. Hoje estou aqui com o meu coração pulsando mais forte, bem acelerado, porque eu sou a Isa Lúcia, mãe, avó, professora da Rede Municipal de Niterói. Estou diretora de uma unidade de educação infantil e nós estamos aqui hoje falando da garantia dos direitos. Sou também do coletivo de mulheres negras construindo visibilidade, participo de alguns movimentos sociais negros de Niterói. fui por dois mandatos coordenadora do CEP Niterói e, no ano de 2021, participei do pleito eleitoral para a direção de unidade. Fui convidada pela gestora anterior, era uma gestora branca, eram duas gestoras brancas. No ano de 2019, fui convidada também por essa gestora para ser coordenadora de turno, porque você faz um pouquinho de tudo, então você sabe de tudo da escola. No ano de 2021, sou aprovada e convido uma professora negra para compor comigo a direção da unidade. E aí, como todos nós sabemos, escola é escola, é o braço forte desse nosso racismo e começou um embate dentro da unidade. Tão forte, tão forte, tão forte que, no final do ano de 2022, a outra professora negra não aguentou, adoeceu e pediu para sair, pediu a exoneração do carro. Eu me mantive, chamei uma outra professora, não negra, ativista como eu, e para tocar a direção. Mas no ano de 2022, um ano bastante duro, com as professoras, o racismo não vem das crianças, o racismo vem dos professores, vem da nossa formação, vem desse construto social que nós pertencemos. Então, as professoras brancas, de olhos azuis, diziam que não queria limpar a bunda de criança, que não queria pegar a criança do chão, claro, que queria lidar só com as crianças formatadas, não queria lidar com as crianças desafiadoras. E são essas crianças desafiadoras, em sua maioria, nossas crianças negras. Então, o que aconteceu? Eu pedi a remoção de uma dessas professoras. O que aconteceu? Eu segui todo o trâmite, trâmite legal, existe uma portaria que nos respalda, chamei a coordenação, estou aprendendo a ser gestora, ninguém nasce gestora. Participei, a coordenação participou comigo, a secretaria, a fundação, no final do ano, essa professora foi removida, eis que, em 2023, fui surpreendida com dois processos. Estou hoje respondendo um processo criminal por difamação. E aí, retomando tudo que a mesa já falou, concordo, mas aí ela se pegou no termo epistemicídio, porque esse termo foi registrado em ata, na ata que a gente precisa falar da devolução. Dica-se de passagem que não fui eu que proferi esse termo, e sim a pedagoga, que é uma pedagoga branca, mas, com o meu aval, eu concordei com tudo com o termo. Mas, na hora de ser judicializada, fui eu, este corpo preto, que foi judicializado. Então, já fui notificada, já teve a conciliação, primeira audiência de conciliação, e estamos aí caminhando. E, depois, ela entrou, não satisfeita, ela entrou na vara cível com o assédio moral e pediu simplesmente 52 mil reais pelo assédio. Assédio, porque eu, enquanto gestora negra, fui cobrar com que ela cumprisse com as funções delas, ou seja, não violasse os direitos das crianças. Então, estou aproveitando esse momento para trazer mais um capítulo desse racismo cotidiano que a gente sofre, nós, mulheres negras, sofremos dentro das unidades de educação. E aí vai ser sim, vai ter muito, vai ter que vir muito processo, porque a gente precisa. Na minha frente, não vai ter. Enquanto gestora, não passará. passará. Racistas não passarão. Professora, primeiro eu quero me solidarizar com a senhora por tudo que a senhora passou. Quero colocar a nossa comissão e o meu mandato à disposição. e quero também afirmar que todo esse protocolo que chega à judicialização é porque a prefeitura de Niterói é uma prefeitura racista. Porque se a prefeitura de Niterói criasse todo um protocolo para verificar o que aconteceu dentro da escola, a senhora não seria exposta nos tribunais. Essa é a questão. Então nós vamos estar ao lado da senhora, pode procurar nossa assessoria para dar todo o suporte, inclusive, para fazer desse debate que aconteceu não sirva como algo que vai intimidar a gente a cobrar dos racistas a implementação da Lei 10.639. Com certeza. Pode continuar. Não, eu quero, assim, esqueci de falar que teve um adendo, porque os racistas não estão só lá, estão nos nossos sindicatos também. Porque, além disso, no 4 de fevereiro de 2023, porque isso tudo aconteceu em finalzinho, fechando as portas de 2022, o sindicato de Niterói fez uma moção de repúdio contra a minha pessoa. Eu sofri um linchamento virtual pelo próprio sindicato, mesmo eu sendo ativista da causa, fiz parte da Secretaria de Combate às Opressões, não houve diálogo. A professora Branca, que nunca foi sindicalizada, foi lá, fez a reclamação dela e o CEP, sem nenhum diálogo, não me procurou para nada e foi lá e fez uma moção de repúdio. A diretora Branca, que também me chamou, ficou a favor da professora Branca. Então, esse é o nosso racismo cotidiano. É isso. Pode procurar a gente, que a gente vai dar o suporte, porque nós não podemos tolerar. Inclusive, é aquela tal coisa, quando nós assumimos cargo de chefia, eu falo isso porque, quando eu cheguei aqui na Lerje, eu, de terno, adentrei a um desses elevadores. Aí um de segurança virou para mim e falou o seguinte, por que você está aqui? Olhei para a cara dele, e aí? Ah, 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 você é deputado? Sou. Ah, sou. Ah, desculpa. Ah, desculpa não, cara. Porque se eu fosse um homem branco que estivesse aqui só de terno, você não falaria isso comigo. Na hierarquia militar, não sou eu que tenho que saber quem é o meu subordinado, mas é o meu subordinado que tem que saber quem está acima. Porque, quando é comigo que sou negro, isso não funciona. Isso só funciona quando é para os brancos. Aí ele passou, também não vou ficar aqui em cima de ninguém para perder o emprego, essa coisa toda, mas ele mudou. Depois eu fui no 28º andar aqui da casa. No 28º andar é um andar que quase não é frequentado. para você chegar lá, você tem que passar por dois elevadores. Tem esses aqui que vocês passaram, que vocês fizeram uma outra balda de ação e tem que estar lá. Aí veio um segurança e falou a mesma coisa. Olhei, falei, não, eu sou deputado. Ele, não, me desculpa. Não tem que desculpar. Porque, qual é a questão? Sempre quando é um negro ou um negra, o tratamento é diferente. se eu estou de terno na rua, ninguém acha que eu sou um deputado. Talvez em São Gonçalo eu até ache, mas fora as pessoas vão achar que eu sou qualquer outra coisa, menos um deputado. Então, aonde eu quero chegar com isso e essa questão que a diretora aqui colocou anteriormente é o seguinte, quando nós assumimos postos de comando, o racismo vem com mais ferosidade, porque eles querem que a gente esteja nos lugares mais subalternos, nos lugares mais precarizados, porque é ali que o sistema racista nos colocou. Se pudessem, gostariam que nós voltássemos para as senzalas, mas nós não vamos voltar. E nós vamos, cada vez mais, vai ter negros e negras deputados estaduais, vai ter negros e negras na defensoria pública, vai ter mais negros e negras no judiciário, vai ter mais negros e negras nos espaços de poder e de comando. Então, podem contar com a gente, diretora, podem contar com a gente, depois procure a Cris Malungo, procure a Jéssica, para que a gente possa também acompanhar esse caso, que para nós é importante. Passar aqui para a Andréia, depois vou passar para a Marisa e fazer a sua fala, e depois tem as crianças e depois vai ter um conjunto de falas da plateia. Andréia Soares, que é do Ginga UF. Boa tarde, deputado, boa tarde à mesa, boa tarde a todos os companheiros e companheiras que estão aqui hoje, nesse calor, a gente está aproveitando. Sou do Ginga UF, sou doutoranda de antropologia da UF, e nosso grupo se dedica aos conflitos étnico-raciais e religiosos. Nosso enfoque são os conflitos contra povos de matriz africana. E viemos aqui hoje, inclusive, para saber sobre as pesquisas que estão sendo estimuladas a partir desse debate. Então, quando os professores falam de monitoramento, de avaliação, de indicadores, esse é um tema muito pertinente e que é tema dos nossos estudos. Nós somos um grupo de antropologia, então, nossos indicadores são qualitativos, mas isso não quer dizer que os quantitativos também não sejam importantes. Então, venho só para dar mais... ratificar a necessidade de avaliação. Mas não é só uma avaliação de quantidade ou de fazer ou não fazer, mas de qualidade. Exatamente para poder falar que a escola, se perguntarmos para qualquer criança ou adulto ou senhor que tenha frequentado a escola, que seja não branco, vai dizer que sofreu algum tipo de preconceito na escola. Então, se formos fazer uma pesquisa com relação a isso, isso iria dar 100%. Mas essa não é a questão. E dizer que isso vem desde a família e que isso volta para a escola também não é o sentido certo disso. Porque, muitas vezes, nós que fomos para a escola ajudamos os nossos pais a relativizar o que pensavam. E é isso que desconstrói. Mas é uma estrutura que está muito arraigada. Então, a pesquisa, dar visibilidade, dar luz ao problema é o que realmente traz a questão e problematiza e traz soluções. Então, a gente pensa em soluções. Então, nós viemos aqui, inclusive, para dar nosso apoio a toda a questão com relação aos monitoramentos, ao pensar pesquisas, a pensar como avaliar e a dar visibilidade com relação a isso. O Ginga, o mês passado, fez um encontro com essa temática da educação. Trouxemos educadores que tiveram projetos de visibilidade no estado do Rio de Janeiro, um de Magé, outro de Petrópolis. E um caso de uma diretora de educação infantil que teve uma iaôzinha com menos de cinco anos e que, mesmo não sendo de matriz africana, uma diretora branca, teve essa sensibilidade de trabalhar com a escola e não só com professores negros, como receber essa criança com seus preceitos. E foi um evento muito legal para se aprender. Então, a gente tem que aprender a produzir políticas públicas com exemplos e não ficar só debatendo no que já é que é a reprodução do preconceito dentro das escolas. Obrigada. Boa tarde. Passar a fala agora para a Marise e anunciar a presença da Juliana Drummond, que é do pessoal São João, que está ali, está ali escondidinha, da Rosane, que é do Fórum de Mulheres Negras de São Gonçalo. Cadê a Rosane? A Rosane? Eu e o pai, você mesmo. Do Erimã Santana, que é do SEBA e da OAB de São Gonçalo. Vamos que vamos. Estamos juntos. Marise, com você. Bom, gente, boa tarde. Eu vou tentar telegrafar, eu até escrevi, porque, para a gente falar sobre educação antirracista na questão indígena, a gente tem que discutir esse tópico em dois pontos focais. Então, vou começar pela questão da escola, do acesso e permanência dos indígenas, dos guarani, nas escolas diferenciadas do Rio de Janeiro, que, inclusive, foi a minha dissertação de mestrado, escola indígena indígena no Estado do Rio de Janeiro, políticas públicas e racismo institucional. Eu coloco, com todas as letras, que o Estado do Rio de Janeiro é um Estado racista com relação ao acesso e permanência dos povos indígenas na educação, que é garantida pela Constituição Federal. Então, vou dizer para vocês que, desde que a gente construiu o CEDIND, que é o Conselho Estadual de Direitos Indígenas, ao qual sou coordenadora da educação lá no setorial, a gente conseguiu avançar muito pouco com relação ao acesso e permanência dos indígenas em uma escola diferenciada. Essa escola não é diferenciada, essa escola tem vários problemas de acesso e permanência ao longo de anos, de muitos anos. eu estou falando aí que eu acompanho essa escola desde 2004. Nós estamos em 2023. Continuamos a ter uma escola que nunca foi construída pelo Estado, nem em Itachi, nem em Sapucai, tampouco em Arapunga, nem em Rio Pequeno. Todas elas foram construídas por ONGs internacionais. E, agora, já tem um tempinho que a gente tem conversado com alguns grupos na Secretaria de Educação. Só que, quando a gente começa a avançar, eu não sei o que acontece principalmente com o governo do Cláudio Castro, ele muda a equipe. A gente começa a avançar, a equipe muda. Agora, nós estamos novamente com o diálogo, com a própria professora aqui, que representa a Seduc, com mais a subsecretária. Tivemos uma reunião na semana passada para tentar avançar no acesso e permanência dos indígenas. Falamos sobre o ensino médio, falamos sobre a construção da escola, falamos sobre levar os indígenas para estudar em uma escola próxima até que essa escola seja construída, com transporte, inclusive, dado pela Seduc. Só que a gente continua sempre com uma preocupação, porque a equipe pode ter toda a vontade do mundo. Se não houver um governo que se preocupe de verdade com a educação escolar indígena, isso não vai avançar. E aí, eu lembro que, no final do governo Cláudio Castro, quando ele já era candidato, novamente ao cargo, ele transferiu 57,9 milhões da Secretaria Estadual de Educação para a Fundação Ceperge. E a gente, nessa situação da escola caindo, da escola com buraco no chão, de não ter uma cozinha decente para a equipe poder trabalhar. responsabilidade do governo do Estado garantir recurso. E, muitas vezes, assim, em 31 de outubro desse ano, a Seduc começou, e, é claro, não é a Seduc, é o governo do Estado, começou uma compra de 618 milhões em livros paradidáticos, com kits de 800 reais cada um. E aí, eu fico pensando, a gente fala muito sobre a questão do que a gente tem como professor, e eu sou professora da rede estadual aposentada, mas a gente percebe que isso é muito pior, porque, na verdade, é você não ter nenhuma responsabilidade com a educação. E, quando eu falo de educação no Estado, e eu vi como entrou recurso nos CIEPs, no CIEP, inclusive, que eu trabalhava, eu não vi nada acontecer na escola, no único colégio indígena fora as salas de extensão. A gente está falando de educação que é multisseriada, gente, com a grande maioria de professores leigos, porque não tem uma política para garantir essa formação do professor. E, sem contar que a gente não tem o cargo ainda, e isso foi de uma audiência pública há quase dez anos atrás, que a gente bate na mesma tecla, a gente precisa da implementação do cargo de professor indígena, porque, senão, eles vão continuar sendo professores terceirizados que não têm todos os meses o seu salário, que não têm férias remuneradas, não têm absolutamente nada, e ganham mil e pouquinhos reais. Então, eu quero dizer para vocês que, se isso não é racismo, eu não sei o que é. quero dizer também, nesse pouco tempo que me resta, que a escola do Juruá, a escola aqui fora, é completamente invisível com relação à questão indígena, a gente não se vê lá dentro. E eu estou falando, gente, que, em 2010, nós éramos 986 mil indígenas nesse país, com a tomada de consciência que a gente tem produzido, inclusive com as instituições indígenas de contexto urbano, ao qual, inclusive, eu sou presidente da Associação Indígena Aldeia Maracanã, uma associação que a gente construiu em 2013, quando a gente foi expulso de lá de dentro, e que, quando a gente entrou no prédio em 20 de outubro de 2006, a gente pensou num centro de referência de história e cultura indígena exatamente para poder garantir diálogo com a educação. Eu sou professora há 35 anos e sei muito bem o que acontece na escola quando a gente quer discutir a questão indígena. A gente tem projetos como o Agosto Indígena, no CIEP 201, que eu ajudava a coordenar, há 15 anos atrás, o projeto Africanidades, mas levamos mais de sete anos depois da implementação do Africanidades para fazer com que aqueles professores entendessem que era importante também falar sobre questões indígenas. É esse o Estado que a gente vive, é essa sociedade que está dentro das escolas, que olha a questão indígena como se não fosse pertinente a um currículo. A gente sabe que ainda somos periféricos, tanto no projeto Africanidades como no projeto Agosto Indígena, que acontece ao longo dos 200 dias letivos, mas a gente sabe que cada vez a gente tendo professores que se interessem, percebam que a gente, para falar de educação, tem que mostrar aos nossos alunos quem eles são e eles se veem dentro desse currículo, a gente um dia chegar lá, porque resiliente nós somos, então a gente vai continuar levando isso. E aí é verdade que a gente hoje é um milhão, quase um milhão e setecentos mil nesse último censo. E dizer para vocês que 63% dessa população vive fora dos territórios demarcados. Então eu quero saber onde nós estamos, porque nós não temos política pública, nós não temos nenhum tipo de pesquisa que mostre quem nós somos. e aí eu quero convidar o deputado a gente produzir algum projeto que obrigue o Estado e as suas instituições a fazerem, mostrar onde nós estamos. Nós estamos nas periferias e nas favelas. Que tipo de pesquisa nós temos? Nenhuma. Nós estamos nas escolas públicas. Quanto nós somos? Quanto nós somos professores na escola pública ou não há professor indígena na escola pública? Então, tudo isso que a gente não tem é fundamental. Para quê? Para que a gente tenha política pública. Porque, sem pesquisa, não existe política pública. Então, essas são questões. Eu espero que a gente consiga construir uma audiência pública específica para a educação escolar indígena. De novo, porque não é a primeira, para que a gente consiga minimamente avançar e pressionar o governo do Estado a garantir os direitos que estão, inclusive, na Constituição Federal. A Vieté, muito obrigada. E que a Nandoruna guarde o meu nome. Obrigado, Marisa. Vamos dar sequência aqui. Mas eu conheço a Marisa há muitos anos. A gente já fez várias atividades juntos. Eu fui, durante 16 anos da minha vida, professor de uma universidade privada num curso de pedagogia e de geografia. E a Marisa sempre ia lá para ajudar no processo de formação dos nossos alunos na discussão indígena. Inclusive, fizemos trabalho de campo, visitamos aldeia, foi bem legal. Vai ter aqui a apresentação. A Amanda quer dar uma palavrinha rápida? É bem rápido, porque eu vou ter que sair daqui correndo para aquele evento lá na UERJ que eu falei com vocês. Agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu queria encaminhar aqui para a mesa um ponto importante que não foi falado. Eu, inclusive, preferi deixar para falar depois da Marisa, que eu achei que ela fosse trazer, que, quando a gente fala de educação escolar indígena, a gente está falando das escolas dentro das aldeias, que são territórios demarcados. E aí a gente exclui a grande maioria dos indígenas que estão na cidade. Não tem política pública para indígena em contexto urbano. O Estado do Rio de Janeiro tem, na segunda parcial desse censo de 2023, um total de quase 17 mil indígenas dentro do Estado. E, no senso geral, a gente sabe que, a cada três indígenas, dois estão na cidade. Então, é a gente pensar que existe uma invisibilidade dos indígenas no geral e que ela é ainda mais cruel em cima da gente que está na cidade, que olham para a gente e falam que o que você está fazendo aqui? Volta para a floresta. Entendeu? Que isso não é seu lugar. A cidade não é lugar de índio. Só que todo mundo esquece que toda a cidade é, antes disso, um cemitério indígena, onde cada metro quadrado que a gente pisa o nosso pé foi regado com o sangue dos meus e dos nossos ancestrais. Gratidão, gente. Espero que a próxima oportunidade desse encontro, dessa discussão muito rica e potente, que tem muito para fazer a gente avançar enquanto irmãos, vítimas da mesma opressão que é o racismo, vamos para a frente. Fogo nos racistas. Estamos juntos. Obrigado. Fala, Marise. Amanda, eu quero te pedir desculpa, mas com dez minutos é impossível se falar tudo. Mas só dizer só mais uma coisa que eu acabei esquecendo. A Conai já aconteceu em todos os municípios. O que foi que a gente descobriu? Nenhum professor das escolas indígenas souberam sobre a Conai nos seus municípios. Isso quer dizer que, na conferência estadual, não terão nenhum indígena falando. Eu quero saber do Ministério Público como é que a gente soluciona esse problema. Porque, se é um problema, não dá para ter uma Conai sem que os professores indígenas possam estar lá. Obrigado, Marise. Só para não deixar soltas as suas ideias e a discussão que aconteceu, que envolve a questão do professor indígena, da pesquisa de dados, de audiência, de educação escolar indígena, da própria formação, nós, da comissão, já propomos uma audiência específica sobre a situação dos indígenas no Rio de Janeiro. Eu só peço que o Conselho e o movimento indígena venham com a gente para construir essa audiência, para que a gente possa fazer uma audiência produtiva e que tenha alguns caminhamentos. Vamos? É isso. Agora, professora Júlia, seus alunos aqui vão fazer uma apresentação. Obrigada. Obrigada. Nessa cidade todo mundo é doxo Homem, menino, menina, mulher Toda essa gente rodear, magia Presente na água doce Presente na água salgada E toda a cidade brilhar Presente na água doce Presente na água salgada E toda a cidade brilhar Seja tenente ou filho de pescador Ou importante desembargador Se der presente É tudo uma coisa só A força que mora na água Não faz instição de cor E toda a cidade é doxo É doxo É doxo É doxo É doxo Ê, 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 Ê Música 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 Então, pessoal, esse é o nosso trabalho dentro da escola, o trabalho de dança. O ano inteiro é um trabalho de muita conscientização, um trabalho de muita desconstrução também. Como foi falado aqui na mesa anteriormente, é muito fácil a aceitação dos deuses europeus, o Thor, Poseidon, mas falar dos nossos deuses indígenas, afro-brasileiros e africanos é muito difícil. É um trabalho de formiguinha, mas já está acontecendo na nossa escola. Obrigada, obrigada. Parabéns, Júlia, pelo trabalho. Muito bom. Vamos dar sequência aqui à nossa audiência, tem diversas falas aqui para se manifestarem aqui, depois nós vamos ter uma rodada da mesa. É Lili Carvalho, Lili Carvalho, está aí? Não está aí? Ah, está. É do mandato do Mink? Opa, guerreira. Depois vem a Lohana. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde a todas, todos e todos. Quero cumprimentar a essa audiência, na pessoa do nosso presidente José Maia e do nosso presidente Lucas, é claro, maravilhoso. Então, eu sou a Eliane Carvalho, muitos me conhecem como Lili, sou geógrafa pela UERJ, e por que isso foi importante para mim? Nós, quando estou no mandato Carlos Mink, como assessora, quando nós fizemos uma replicação, o cumpra-se da lei 10.000, e a 11.645, no estado do Rio de Janeiro, nós fizemos questão de agregar a aula de campo para que o aluno pudesse sair de sala de aula e ter uma vivência, para que aquilo afetasse a ele. Nós tivemos uma experiência maravilhosa com a professora Marise, nós fizemos uma aula de campo com o apoio do Rolé Carioca, que é uma instituição, uma ONG que promove essas aulas de campo. Pudemos aprender sobre o verdadeiro significado do nome do bairro da Glória, que é a glória sobre o genocídio indígena. Então, aquilo, para nós, que já acompanhamos a pauta, que acompanhamos esses debates mais diretamente, foi um ganho incrível. Imagine para o aluno, que sai de sala de aula e pode conhecer a sua cidade, pode gerar pertencimento. Para além de tudo, o reconhecimento dessa lei, no sentido de que o aluno conheça seus heróis e se identifique neles. Então, isso é muito importante. Nós tivemos também, vimos, como estamos debatendo, são 20 anos da Lei 10.000, e ainda assim temos tantos casos de racismo que depois a Lohama vai trazer mais detalhadamente. Mas a importância disso é justamente a violência que é impetrada na vida do educando. Ele se vê como violentado em sala de aula. Aqueles que têm coragem de falar ainda assim passam pelo descrédito. E, como foi dito aqui, isso se desdobra nos números em evasão escolar, na falta de seguida no ensino. Ele acaba abandonando. Então, a partir disso tudo, nós vimos a necessidade de ter um protocolo de como a escola poderia lidar com esses casos de racismo. Para que o professor, além do letramento racial, a escola tenha um protocolo de obrigatoriedade de que um passo a passo que tem de ser cumprido. Então, além... Vou concluir. Eu trouxe algumas cópias desse projeto. Quem quiser, vou deixar para dar uma olhadinha. Agora, uma das coisas que esse projeto traz, já para finalizar, é que, nas reuniões que os pais possam ter reuniões, essas reuniões sejam registradas em ata, porque, nos casos que atendemos, vimos que muitas das vezes não havia registro dos pais terem ido à escola, dos casos de racismo. Que esses casos de racismo sejam comunicados à Defensoria Pública, ao MP, para além de outros órgãos, que estão aqui detalhados, também ao Conselho Tutelar. Eu vou te dizer, nós nos sentimos, enquanto mãe, enquanto negra, enquanto professora, nós nos sentimos desamparados pelo Conselho Tutelar. A gente está falando do direito da criança. Então, é difícil... A gente orienta o registro, mas a gente tem que lembrar que a criança não está cometendo crime. Então, o registro é para gerar dados. E esse encaminhamento para a Defensoria, para o MP, também é para poder gerar uma estatística, gerar a política pública com base sólida. Está bom? Obrigada. Vou passar para a Lulô, então. Boa tarde a todos, a todas e a todes. Falar depois de uma apresentação dessa é difícil, porque a gente fica aqui tão leve, tão... Primeiramente, quero dizer... Estou muito feliz aqui em estar falando nessa audiência e falando também quanto militante. Quero justificar aqui a ausência do deputado Carlos Mink, que é vice-presidente dessa comissão. Ele está em viagem, não pôde estar. E quero dizer, Josemar, que, fora colo, você exagerou um pouquinho no início aí, mas tudo bem. A gente está na luta junto. E agradeço. Acho que é um orgulho. A gente brinca dizendo que a gente é velha, lá do fora colo, que participei mesmo. Mas dizer que fico muito orgulhosa de hoje estar em uma audiência presidida pelo Josemar, que é um companheiro de luta de muitos anos, realmente, do fora colo, de DCA da UF, enfim, de várias lutas. E dizer que, para mim, me sinto muito honrada de estar aqui. Quero trazer um pouquinho, rapidinho, da minha fala, pelo ambiente que a gente vive, essa comissão vive, seja através da presidência da comissão e seja através da vice-presidente. A gente lida todos os dias com vítimas. Todos os dias a gente lida com vítima. E o racismo no âmbito educacional tem cada vez mais chegado o caso. Racismo infantil, a gente recebeu esse ano 61 casos dentro do âmbito escolar, dentro de escola. E desses 61 casos, 70% eram com crianças. E aí a defensora falou algumas frases de criança. Eu vou falar duas que a gente recebeu, que particularmente mexeram muito comigo, porque sou mãe de duas mulheres pretas e sou avó de uma menina preta. Uma foi a criança... A mãe chegou dentro do quarto, o caso que aconteceu em Maricá, a Globo cobriu, acho que todo mundo vai lembrar desse caso. A criança rezando, pedindo a Deus para mudar de cor, porque ela não queria ser igual à cor de cocô, porque ela ouviu isso de um amiguinho. O outro caso foi em Cabo Frio, numa escola estadual, Joana, e a criança tinha acabado de perder a mãe e era do candomblé. E a professora entra em sala de aula e fala assim qual era a religião da sua mãe? Aí a menina fala era do candomblé. Ah, você sabe que sua mãe foi para o inferno, você sabe que se você morrer, você vai para o inferno. E aí o que eu quero dizer rapidinho para concluir, a gente, Joana, e aí quando eu falo Joana, não estou me referindo à pessoa, à mulher preta, militante, que a gente conhece, mas sim ao que você hoje representa, que é a Secretaria Estadual de Educação. A gente orienta todos esses casos a ir numa delegacia e fazer o registro de ocorrência para gerar dados, para criar políticas públicas. Mas acho que é o dever do Estado, da Secretaria de Educação, acolher essa vítima. O que a gente tem vivenciado hoje no Estado do Rio de Janeiro? Um crime dentro das escolas hoje no Estado. E a Secretaria de Educação simplesmente compactua com isso. Infelizmente, Joana, as escolas particulares são hoje o nosso maior alvo na defesa do acolhimento, do atendimento. O que a Secretaria de Educação tem feito? Uma coordenadoria geral de inspeção. Tem ido nas escolas estaduais, conversa com a coordenação e com a direção, não ouve a vítima, não ouve os pais. E o que acontece? Faz o relato dizendo que não houve racismo. E sabe o que acontece? Isso aqui vai para o processo da delegacia. E o que acontece? É arquivado. Isso é o Estado que a gente está vivenciando. Aqui, o logo da Secretaria de Educação. A inspeção escolar, não é? A inspeção escolar. Não houve a vítima, não houve os pais. Então, para concluir, eu queria propor para a comissão, presidente, se me permite, porque, assim, ações a gente tem. Renato, a gente tem o plano estadual de igualdade racial, na época do Marcelo Dias, que era o superintendente. O problema é que o Estado não cumpre. A gente tem leis, a gente tem o plano estadual, só que o Estado não cumpre. Eu acho que o que a gente poderia fazer, presidente, e quer deixar como sugestão, é, de fato, propor à Secretaria de Educação uma reunião de trabalho. Mas a gente vai ter que ser firme, porque a comissão já enviou vários. Ano passado, enquanto o Mink estava na presidência, eu acho que foram uns 15 ofícios pedindo reunião. Inclusive, esse ano, a gente já se falou pedindo reunião, Joana. Só que, infelizmente, não acontece. Então, que a comissão seja firme. Me coloco à disposição para ajudar e que essa comissão cobre da Secretaria de Educação, porque as nossas crianças estão sofrendo, nossas crianças não estão sendo acolhidas. E a Secretaria não tem um protocolo que guie o diretor ou o coordenador quando uma criança sofre racismo, o que fazer? Então, quero deixar essa proposta. Obrigado. Obrigado, Lohama. Estamos caminhando os casos. São diversas situações, como a gente já abordou aqui. O próximo é a Vânia Rosa, da Educafro, do Coletivo de Juristas, do projeto de extensão da UERJ. Boa tarde. Meu nome é Vânia Rosa, sou uma mulher negra, mãe de três meninos negros. Pertenço a... Estou aqui com o professor Renato, trabalho com ele, no Eixo de Igualdade Racial, no Projeto Social Mais da UERJ. Sou fruto também do movimento negro, da Educafro, e mulheres juristas negras e mães negras do Brasil. Eu gostaria de falar com a defensora a nossa triste realidade. Meu lugar, essa fala é de mãe, mãe que sente todos os dias a dor do seu filho por ser negro. E porque, como pesquisadora, estou há quatro anos, voltei para a universidade para estudar, para me letrar, me formar uma intelectual para empoderar meus filhos. E adentrar e pesquisar esse amparo, ou melhor, desamparo do sistema de justiça. Porque, quando a gente conhece os nossos direitos, quando a gente conhece a Constituição, a gente tem orgulho da Constituição. mas é projeto político de não nos ler e não nos incluir nessa Constituição. Porque a democracia no Brasil não foi pensada em nós. Porque, quando eu levo o caso de racismo que meus filhos sofreu, meus três filhos sofreram, eu tenho um de 19, eu tenho um de 15, um de 9 anos. O de 9 anos tem três meses que ele foi defender a colega, porque o colega chamou, estava fazendo bullying com o colega porque ele está sobrepeso. Ele foi defender o colega, a menina falou, cala a boca, seu preto bandido e sujo. Meu filho nada fez, foi para o canto chorar. E, quando, no caso do meu filho do meio, que eu levei, que eu judicializei a questão, fui muito bem atendida pela defensora Daniele, tive que judicializar a situação, o sistema de justiça é racista. Ele não tem protocolo, nós não temos protocolos. Até hoje, a lei está fazendo 20 anos, a gente não tem protocolo. Onde a gente vai? A gente vai para o Conselho Tutelar? A gente se articula enquanto mães, porque uma está dando apoio à outra. É assim que a gente está vencendo, é pedir a Lili, é pedir um, pedir a outro. Eu judicializei o caso, tive um parecer péssimo do MP, depois eu tive um favorável do MP, e, por fim, eu tive o meu caso, a grande causa da escola. Foi um racismo institucional. E, diante disso, eu vejo intelectuais, mães que estão na luta, adoecendo, porque é a terceira, a quarta vez que é preciso tirar seu filho daquela escola, porque não é produção. Porque, se Paulo Freire fala que educação é feto, para nós negros é dor. nossos filhos estão sendo destruídos. E até quando? Ano passado, eu estava aqui. E, esse ano, um ano que eu estive aqui na audiência, meu filho de mais novo foi desumanizado no espaço. E ele não é primeiro, ele é segundo, terceiro, milhares de crianças. Então, se a gente está aqui para mais uma audiência, a gente precisa fazer isso, apontamentos, encaminhamentos, ações concretas, porque, assim, a gente não tem um paro do Conselho Tutelar, do MEC, da Secretaria de Educação. Aí vai para o sistema de justiça, a gente também não tem. E para onde correr? Porque, Nilma Lino fala que todo o nosso sistema tem que ser antirracista, tem que ser a saúde, tem que ser a economia, tem que ser a educação. Porque, assim, o que acontece? A gente volta para casa com nossos filhos adoecidos, saúde mental, baixa estima, quer sair da escola. Não é questão de saúde, gente. É de saúde. Não é questão de educação apenas. É saúde, é sobrevivência. As crianças pretas, adolescentes pretos, estão se suicidando, estão se mutilando e a gente está mais uma audiência. Mas qual vai ser os apontamentos? É preciso a gente realmente fazer ações concretas para a gente ter direito à ancestralidade. Porque ancestralidade não é só quem partiu, é presente, passado e futuro. E nossas crianças são futuro. Essa é a minha conclusão. Gostaria muito da ajuda da defensora em trabalhar em cima das nossas pesquisas. Eu sou pesquisadora no campo, tem vários pesquisadores aqui, para que a gente possa trabalhar juntos. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado, tá? Obrigado. Obrigado, Guerreira. O pessoal está terminando aqui, mas eu vou pedir que as pessoas respeitem o tempo, porque tem outras pessoas para falar e nós temos que entregar o auditório. O próximo é o Irmã Santana. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Boa tarde a todas e todas. Cumprimento o professor José Mar cumprimentando a mesa. A nossa realidade é uma só. Estão acabando com a nossa juventude. Muito fácil falar em nível superior. Muito fácil falar em pré-vestibular comunitário. Mas nossos alunos andam sabendo regra de três. Principalmente nossos alunos da periferia. Eu estou dizendo isso porque eu dou aula em uma escola de branco, que é o Instituto de Educação do Rio de Janeiro e Zé. E lá nós estamos sofrendo muito com isso. Lá eu sou exemplo. Meus alunos negros vêm querendo ser meus alunos, porque eu tento fazer a diferença dentro da escola. Tudo com relação a negro dentro da escola tem que passar pela minha mão. E lá dentro eu fiz loucuras. Ontem um grupo de pagode, fiz baile charme, trouxe a beleza da negritude para dentro dos corredores. Eu acho que a única forma de a gente fazer isso é brigar. Não tem como fazer gemada se não quebrar ovos. Temos que invadir os espaços de branco. Que é isso que eu faço dentro da OAB. Eu também sou advogado. Faço isso dentro da comunidade de Dentista de São Gonçalo. Já levei exposição de negritude para dentro da Câmara de Vereadores, que é uma Câmara branca. E assim a gente faz o nosso espaço. Então, professores, viramos exemplos. Temos que vir de exemplo para eles e trazê-los para a realidade. Falar que eles podem, porque eu consegui me formar, porque meu pai falou que toda vez que disserem que o negro não pode estar, aí mesmo que você tem que ir. para me despedir. Eu acho que isso faz parte da nossa história. Muito obrigado. Obrigado. Se eu quiser falar... Tem três falas aqui só, para terminar. A gente fala para o geral. A Tailton, Jorge. Está aí? Não, já foi, não é? Então, a Rosane de Paiva e a Ros... E a Daílton está lá. A Daílton está lá. Ah, então venha. Já tem três falas para a gente terminar e a gente vem para a mesa. O pessoal já está com algumas tarefas posteriores. É verdade. Superintendência de Igualdade Racial de São João de Miriti. A gente não conheceu. Na realidade, boa tarde a todos e todas, a gente falou com a sua assessora. Ela vai marcar contigo. É sobre João Cândido. Talvez valha falar para todo mundo que está sendo uma luta nossa há mais de 14 anos em São João do Miriti. Acredito que, nesse final de ano, saia da parte física o museu, mas a Funardi, através do ex-presidente aqui da Alerte, o deputado André Siciliano, nos colocou dentro do município a possibilidade de ter a Funardi em um espaço maior ainda sobre João Cândido. E esse é o ponto. Tanto para pensar a 10.639, pensar João Cândido, e esse equipamento que pode ser, sinceramente, para a baixada toda, um espaço de pesquisa, de trabalho. E tem uma coisa muito legal que está acontecendo desse ano para o ano que vem. a Tuiti vai falar de João Cândido e o acervo vai para esse espaço. Obrigado. 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 O pessoal já marcou, é só marcar a gente. Vamos dar os encaminhamentos lá. Tem a Rosane, que vai falar junto com a Rosiane. A Yolachar, Rosane. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa. Estou muito feliz hoje em poder estar aqui mais uma vez, junto ao professor José Mar, que sempre nos ouve, para fazer novamente uma denúncia sobre a escola em Itaboraí. Aproveitar que a secretária pode levar esse recado para a secretaria. Eu vou passar para a senhora. A maior covardia que nós temos em Itaboraí, as crianças andando três quilômetros a pé para poder chegar na escola. Eu vou passar para a senhora o nome da escola, porque eu já estive lá, falei com a diretora, porque eu tenho uma associação, eu sou espírita, eu tenho um terreiro, eu sou da Associação Afro-Meia-Que-Sul, onde eu tenho um projeto com as crianças da comunidade. E essas crianças lá no terreiro têm aula de reforço. E, na escola, o aprendizado é péssimo. E sem contar porque uma criança que tem que pegar às sete horas da manhã, ela tem que sair de casa às cinco e meia para poder chegar na escola, senão ela não chega. E quem estuda tarde, nós temos a filmagem, porque não tem luz, eles têm que vir embora, porque, como é uma área rural, costuma escurecer mais tarde, mais cedo do que os outros lugares. Então, é uma covardia muito grande com aquelas crianças, com a nossa comunidade. Eu, de terreiro, sempre levo, sempre reclamo, falo, prefeitura de Itaboraí não atende ninguém, não tem, não adianta, aquilo ali é a pior coisa que nós temos hoje no nosso país. falo porque sou moradora de lá e nada a gente consegue em Itaboraí. Ninguém ouve. O secretário de Cultura não atende, de Educação não atende. A diretora falou para mim, ela teve o descaramento, desculpe até a palavra, porque foi um descaramento, de falar para mim que ela é diretora desse colégio há oito anos e nunca teve um ônibus escolar dentro de uma área rural. Eu vou passar para a senhora aqui o nome, Passa depois para ela. Passa depois para ela. Então, tá, obrigada. Era isso que eu queria falar. A Rosiane tem... Obrigado. É que tem a Rosane de Paiva em você e tem a Rosiane. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com alguns, um reencontro. Eu sou a Rosiane Nobre, faço parte do Conselho Estadual de Cultura e outros movimentos sociais dentro do Estado do Rio de Janeiro, como o Fórum de Conselhos Municipais, o Coletivo Mães de Itaboraí, o Coletivo Axé em Luta e a associação em que a Mãe Rosane preside. Ouvir todas essas demandas que foram colocadas nessa tarde aqui é muito importante, mas eu acho que, acima de tudo, é essa relevância da cobrança da sociedade civil sobre o Estado, porque legislação nós temos para que sejam cumpridas dentro do Estado. Mas o governador Cláudio Castro prefere colocar uma condição de um Estado genocida, matando, sim, alguns dos nossos adolescentes, matando as mães, porque, quando nós sentimos essas dores na pele por nossos filhos, é uma dor que vai matando o indivíduo social. Os movimentos sociais, como aqui muito foi falado durante essa tarde, são os movimentos sociais que trazem o impedimento desse genocídio dentro dos territórios e que, muitas das vezes, essas bases comunitárias, os coletivos, os fóruns, não são respeitados pelo Estado, não são respeitados pelas secretarias, porque a legislação brasileira, a política pública que já é existente, não é exercida dentro do Estado. E aí eu concordo com muitas das falas que foram colocadas aqui hoje, durante essa tarde, é que não adianta só essa conversa da audiência pública, é importante, mas cadê o Estado nesse posicionamento? Cadê o Estado reagindo a essa fronteira que, a cada dia, ela se alarga para o genocídio? Por que para o Estado é mais lucrativo ser genocídio do que ser um educador? Do que cuidar da saúde mental, daqueles estudantes que estão ali dentro da escola, dos professores que ali exercem de forma digna, porque nós temos que elevar, sim, o profissionalismo desses professores que entendem essa pauta e vivenciam essa pauta dentro das escolas, mas que, muitas das vezes, não são respeitados como a colega aqui de Niterói? Então, assim, para o Estado é muito mais lucrativo ele ser genocida do que ele colocar a pauta da educação, em evidência como ela deve ser cumprida pela legislação que já é existente. Nós sabemos aqui os movimentos sociais, por exemplo, o coletivo defensora, o coletivo de mães de Itaboraí, essa semana teve uma reunião com a defensoria pública. e as mães que ali se colocaram nessa situação de educação, da questão que é a prática do racismo estrutural dentro das escolas, muitas das vezes não querem mais falar porque não vê uma reação do Estado em que o Estado venha conduzir a escola a ser uma escola antirracista. Então, qual é a dificuldade dos movimentos de base? Levar a credibilidade que a sociedade civil precisa e que, no momento, nós não temos. Nós sabemos da existência da legislação, mas não temos essa questão conclusa da legislação dentro dos nossos territórios. E aí a prática do genocídio educacional continua sendo executada dentro dos nossos territórios. Eu agradeço a fala. Obrigado, Rosane. Ana Cruz está aí? Voltou. O Alex Chuvas? Também não? Então, vamos dar aqui o encerramento das falas finais da mesa, tentar sermos breves, temos a necessidade de entregar esse auditório e também outros compromissos. Mas, antes, eu queria falar de alguns encaminhamentos que é importante essa audiência ter. Primeiro, nós vamos estar oficiando no governo do Estado para que se crie um programa de capacitação antirracista nas escolas. Achamos fundamental que tenha esse programa. Eu não fiz um encerramento racial em 40 horas. Isso, exatamente. Um canal de denúncias sobre racismo nas escolas, aí vai para a Seduc, e também um canal de denúncias sobre o racismo na sociedade. Ou seja, nós vamos estar indicando essas duas questões. Um outro encaminhamento que nós temos também. Nós vamos oficiar as prefeituras, e eu já falei disso aqui, de todo o Estado, cobrando informações sobre a implementação nos municípios da Lei 10.639 e da Lei 11.645. Vamos estar oficializando, oficiando, e, na sequência, a produção de um relatório, assim como fizemos com a questão dos concursos das cotas nos serviços públicos, onde nós identificamos que apenas... Inclusive, foi pauta de uma audiência nossa, não é, doutora? Onde apenas 16 municípios tinham as cotas para o serviço público, e fomos junto à defensora para dar os devidos encaminhamentos. Outro aspecto também é a inclusão do jongo do maracatu como atividades complementares de ensino. Essa também vai ser uma medida nossa. E a formação em uma educação antirracista para os profissionais de educação em horário regular, sem sobrecarga de trabalho aos servidores. Porque, se você tem a sobrecarga, não está sendo de responsabilidade do patrão, no caso, do governo do Estado e das prefeituras. Ou seja, a formação continuada tem que ser em horário de serviço. Então, esses são alguns encaminhamentos que nós aqui levantamos e que nós vamos estar dando sequência. Vamos estar também apontando e cobrando aqui o programa de capacitação antirracista. Temos a intenção de fazer do debate racial um debate permanente, não apenas na Secretaria de Educação, mas também nos outros espaços. Inclusive, nos reunimos com a Suderj para que ela crie um programa para tratar da Levine Júnior. tem feito algumas iniciativas, mas achamos ainda que são iniciativas aquém do necessário. Então, são esses encaminhamentos que a gente vai estar passando. Vou passar aqui para o doutor Renato Ferreira, que tem um outro compromisso. Não sei se é um compromisso ou mesmo que a doutora. Não, é um outro compromisso. A doutora vai estar indo para São Gonçalo, para a minha terra, para o Museu da Umbana. Vou passar aí para o doutor Renato para dar as considerações. Sejamos breves aí para a gente poder encerrar esses espaços. É muita coisa que foi falada. Ah, prefiro falar aqui. Então, o primeiro encaminhamento é pedir uma outra audiência pública, Vossa Excelência, para que a gente possa continuar debatendo esse tema que é muito importante para nós. Olha, eu procurei olhar um pouco mais para o que a gente tem de positivo, vocês perceberam, porque, geralmente, nessas audiências a gente traz muito problema, muitas aflições. Eu não gosto de tratar de questões pessoais nesses espaços. mas vou abrir comigo mesmo essa... Quando criança, nos primeiros dias escolares, cheguei na escola e fui recebido um grupo de colegas sentados, todo mundo branco, na escola municipal Anton Devossack, lá no bairro de Jardim Primavera, em Duque de Caxias. Então, quando cheguei à escola, fui sentar lá e o menino não me deixou sentar. O meu colega, eu tinha seis anos de idade, acho, ele não me deixou sentar, puxou a cadeira e disse que eu não podia sentar. Então, eu, uma criança de seis anos, deputado, eu falei, ué, por que eu não posso sentar disso? Porque você é preto e você não vai sentar aqui. Eu voltei e falei com a professora, a professora, o que é isso? Isso não pode ir na sala de aula, vai lá sentar. Aí eu fui lá e sentei. Ninguém falou comigo durante toda a aula. Décadas depois, eu fui pai e, na escola do meu filho, ele era uma das únicas crianças negras da escola e queriam homenagear o Monteiro Lobato. Veja bem, isso que representa para uma pessoa ativista de movimento negro ver a escola homenagear o Monteiro Lobato e queriam que o meu filho fosse o Saci. E eu tive que ir para a escola. Vocês imaginem o que eu não aprontei na escola. Então, todo mundo vive isso. Toda pessoa negra vive isso. Todos nós vivemos isso. As professoras sabem bem disso. Mas nós temos ações contra isso. A fala de todo mundo aqui é um indicador de que não tem mais o silenciamento. Porque, na nossa época, tinha o silenciamento. Acontecia isso na escola e não se falava. não tinha audiência pública. Não tinha. Era o movimento negro praticamente sozinho. Mas, hoje, essa questão está na escola. Esse debate está na escola. Eu disse, não está enquanto política, mas ações existem porque o movimento negro está na escola. E a gente sabe a duras penas. A duras penas. é preciso que o Estado brasileiro faça esse papel, que cada vez mais o movimento negro passe esse bastão para o Estado. Então, para isso, é preciso criar uma política pública com várias ações. Então, eu quero ser breve aqui. Mas, nesse caso em especial, nós temos, de tudo o que a gente vê e que a gente acompanha já há de muito tempo, uma política de formação continuada, uma política que envolva também a contribuição intelectual das pessoas negras nesse debate para material didático e orçamento. E orçamento. Então, a gente precisa criar um feixe de ações nesse sentido para que a gente não fique só enxugando gelo. Toda vez que surge um caso de racismo na escola, a gente vai fazer... Então, a gente precisa criar uma política que se antecipe a isso. e a gente tem várias ações que foram faladas aqui. O professor agora falou pagode na escola. Quer dizer, se isso virasse ação política nas escolas, seria maravilhoso. E acho que a gente tem capacidade de fazer isso. E eu encaminho para a Vossa Excelência para que a gente tenha aqui a capacidade de criar uma articulação para fazer com que todas essas iniciativas sejam transformadas em política. Esse é o nosso desafio. A gente já fez plano, mas a gente não conseguiu fazer política propriamente, política de Estado. Não é política de governo, política de Estado. Isso a gente consegue pleitear, debater, exigir. A gente não consegue fazer essa transferência e a gente sabe que o Estado não vai fazer, não vai fazer sem nós. Porque tem uma outra característica, essa política só vai se efetivar se for feita por nós. Não é uma política que o Estado pode fazer para nós, de cima para baixo. É o contrário. é nós que temos que fazer com o Estado, para o Estado e para a sociedade, para que o Brasil passe a ser um país realmente democrático. Não tem democracia com racismo. Obrigado. Próxima, doutora. Eu queria muito agradecer a oportunidade e fazer uma... Primeiro, responder aí a Dolores, que fez uma provocação. eu acho que o papel da Defensoria Pública da União aqui é ser uma ponte, é uma caixa de ressonância. A gente não sabe nada e a gente não tem que propor políticas públicas para e por. A gente, na verdade, leva essas políticas públicas sem tirar o protagonismo dos movimentos sociais. Então, eu me coloco à disposição para a gente marcar uma reunião, para verificar os caminhos possíveis para essa sanção, para ver se a gente consegue costurar isso. Me coloco à disposição também da Vânia Rosa, certo? Eu já pedi seu contato aqui para o Renato para ver se a gente consegue dialogar. A gente está com algumas ideias e projetos para o ano que vem. E eu coloco também, deixo aqui como uma sugestão para o professor José Mar, uma fala muito que vai ao encontro do que o Renato colocou. Pode ser interessante a gente provocar uma outra audiência pública que crie uma política estadual específica para a aplicação dessa lei de diretriz e base de educação nesse termo de estimular o estudo da história e implementar de fato. A gente teve uma boa prática interessante no Maranhão voltada para uma política estadual para a proteção de povos de terreiro. Foi uma política que a gente até propôs aqui e está caminhando aqui na Alerj, voltada para o Rio de Janeiro. E pode ser importante a gente provocar uma outra política, criar um grupo de trabalho, trazer essas boas práticas, todas essas experiências que foram colocadas aqui e colocar uma política estadual. E eu digo isso muito também reforçando a fala do Renato. É preciso política pública, é preciso, inclusive, que isso não seja uma pauta minha na DPU, mas seja uma política da DPU, uma política institucional da Defensoria Pública da União, uma política institucional da Defensoria Pública do Estado, porque a gente também não está aqui para sempre. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade para construir bases sólidas, algo que não possa ser desconstruído tão facilmente. Então, eu deixo como sugestão também de encaminhamento uma audiência pública com a política estadual específica para a aplicação dessa lei. Me coloco mais uma vez à disposição para a gente pensar em projetos, inclusive procedimentos para oficializar, talvez, as universidades, buscar a parceria de programas que já estão sendo feitos dentro das universidades federais aqui no Rio de Janeiro, para a construção disso em conjunto. É importante que vocês tenham a Defensoria Pública da União como parceira nisso e saber que essa demanda é levada por vocês. eu só vou estar ali de mãos dadas dialogando com o poder público. Então, obrigado. Gente, perdão, esqueci de dar um informe e fazer um reconhecimento público. Eu sou ex-aluno de pré-vestibular comunitário, um dos primeiros negros que chegou à PUC do Rio com bolsa do movimento negro. E aqui está presente uma das pessoas que foram os artífices desse movimento que eu tenho tanto orgulho, que é o Frei Tata, que está ali, que, desde aquela época, está nessa luta. E, se eu sou um pouco é por conta do trabalho de gente como o Frei Tata, que é uma pessoa de luta, quem conhece o Frei Tata sabe da história e da importância dele. Obrigado, Frei. É um prazer vê-lo. Está sempre na luta, batalhando agora pelo Museu João Cânio de São João de Meriti. Pessoal, dia 29 agora, lá na UERJ, a gente vai tentar homenagear e reconhecer o trabalho de alguns projetos sociais que vêm fazendo por essa legislação. Um movimento de 20 anos de lei 10.639, Desafios e Conquistas, é um evento em que a gente vai tentar diplomar professores, professoras, projetos sociais, NEABs, que vêm fazendo por essa legislação. Não dá para homenagear todo mundo, mas a gente vai querer fazer, deputado, um reconhecimento público desse trabalho que é feito contra o racismo na educação brasileira. Está todo mundo convidado. A Vânia Rosa, que trabalha com a gente, o Joel está aí. E vocês podem também falar dos projetos que vocês acham que merecem esse diploma, esse reconhecimento por parte da universidade, que a gente vai estar lá para atender vocês. Obrigado, pessoal. Boa tarde. a chefe. Obrigadaço. Saudar o Frei Tatar, não conhecia, estou aqui conhecendo e vai ser uma honra recebê-lo no gabinete. Em relação à audiência, vou passar aqui para os outros debatedores. Ficou também de ter uma audiência pública sobre a questão da educação indígena, um compromisso que vamos estar traçando. Jéssica anota aí para a gente estar encaminhando também. Você fez um encaminhamento em relação... Eu vou dizer, a pergunta é muito para criar uma política que está no lado específico da educação da lei. Ah, sim? Já é um encaminhamento direto. Acho que é a criação de um grupo de trabalho. Acho que esse é o encaminhamento que a gente tem que fazer. Vamos tentar ver se a gente... Isso, criar um grupo de trabalho para que a gente possa avançar especificamente na criação de uma política pública específica. Vou dar sequência aqui, vou passar para a Marise e depois passo para o Luiz Cláudio para a gente estar fazendo a nossa encerramento. Vai ter a companheira, depois fecho. Ah, já tem o microfone. Tem aqui. A gente quer agradecer essa audiência, dizer que a gente espera que a gente consiga fazer com que essa sociedade seja um aquilombamento e lembrar que quilombos estávamos juntos ali dentro. E dizer que a gente só garante uma política democrática quando a gente está junto, quando a gente também pode se ver dentro dessa política. E dizer para vocês só uma frase que para mim hoje diz muito, até por conta das crianças. Sobre cada criança deveríamos pôr um cartaz. Cuidado, contem sonhos. E sonhos, na verdade, muitas vezes são quebrados, quando a gente não percebe o quanto a criança tem o potencial de sonhar. A Gugievete para quem luta, a gratidão para quem luta. Obrigado, Marise. Pessoal, rapidinho, quebrar o protocolo. Eu acabei não dando espaço de fala para a Evelyn Dias, do MNU. Vamos lá, Evelyn, desculpa. Você está aqui na frente e eu só anunciei a presença, mas não anunciei a fala, não dei o direito de fala. Desculpa. Boa tarde. Meu nome é Evelyn Dias. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, representando o Movimento Negro Unificado, mas eu tenho também muita felicidade em estar aqui. Infelizmente, a professora Cláudia já foi embora, que também apoiou muito o movimento de mulheres negras, a Quatune, durante toda a minha formação acadêmica. O Freitata, que estava sempre presente em UERJ, com o pró-afro. Já fomos muitas militâncias em terreiro com o Freitata. Fique sabendo que o Freitata é de luta e é plural, não é, Freitata? E muito feliz de estar... Eu vim aqui muito motivada pelo tema que atravessa a minha vida e atravessa a minha escrita, que é a questão da educação antirracista e uma educação, sobretudo, que foi falada aqui em criança, porque eu fui traumatizada enquanto criança por ser negra e não participar das brincadeiras de forma igualitária, de não poder ser a mãe porque não existe mãe preta, não poder ser a princesa porque não existia princesa preta, não poder ser integrada, você estar sempre à parte. E no universo, na minha época ainda, de que as pessoas falavam para mim, você não mora em uma árvore? É tudo um universo ou outro. Hoje, graças a Deus, a gente tem muita coisa acontecendo na mídia em relação ao fruto da luta antirracista, mas, na minha época, não tinha esses exemplos positivos de negro e de mulheres negras. E eu fiz de tudo para que os meus filhos também não tivessem que passar por isso. Então, eles foram minimamente letrados para a escola. No entanto, eles também foram racializados. Também tive que parar na delegacia por perseguição dentro da escola e passar por essas questões que estão aqui, que é que a escola não admite que existiu um racismo dentro da escola. e ela passa... Ah, não, ele é mal, ele é tímido demais, o problema é da criança, o problema é que a criança está inventando, está ilusionando, e o meu filho fugiu de casa e o caso foi parar na delegacia. E a delegacia também estava falando que a menina não registrou como racismo, registrou como desaparecimento, porque já era o problema imposto. Então, eu acho... Melhor, eu entendo que esse debate aqui tem que se ampliar. E, assim, eu queria que tivesse essa comissão, não sei se a gente já pode estar acompanhando e estar contribuindo com os casos das pessoas, realmente, como foi colocado aqui, que esse caso não anda. Quem que acompanha isso? O movimento social, o movimento negro? Pode estar junto acompanhando esses casos, porque são arquivados e somem? Tanto pode estar... Eu, particularmente, fui também para a delegacia, em outro caso, com uma amiga, e aí não tem... Que era... Desculpa, gente. É a advogada, mas nem sempre a gente tem um advogado. O movimento negro é legitimado estar nesses espaços para garantir que sejam feitas corretamente essas denúncias, tanto na escola quanto na delegacia e outras esferas de denúncia e acompanhamento do caso, para que esses casos não sejam arquivados. Obrigada. Obrigado, Evelyn. Passar para o professor, Luiz Cláudio. Fiquei aguardando aqui a minha vez, porque eu falei da primeira vez e a gente fica impactado com as coisas que são faladas. Primeiro, a denúncia na escola Itaboraí, crianças andando quilômetros a pé na escola. E, nesses estudos da Julita Lengruber, a socióloga, os tiros que impactam a escola pública, ela fala... Tem uma charge de uma criança falando que não tem ônibus escolar, mas tem caveirão nas comunidades. Caveirão tem, mas ônibus escolar não tem. Tem uma outra frase também, de uma charge, que diz as crianças falando ou chegaremos na aula de matemática ou viraremos número, estatística. Ou chegaremos na aula de matemática ou viraremos número, estatística. Então, isso é política antirracista que a gente tem que colocar e ser contra, e fazer as coisas acontecerem. Sobre o programa de capacitação antirracista nas escolas, isso são as propostas de canal de denúncia. Eu tinha essas propostas para fazer, mas já fui contemplado com o que o nobre deputado falou. Mas não basta apenas ter canal de denúncia na Seduc. É necessário saber o que vai ser feito com essas denúncias depois e o que essas pessoas vão acarretar para as pessoas que são racistas, que são machistas, pessoas que são violentas nas escolas, os próprios alunos. A gente viu os casos de violência nas escolas. Casos de professores, de assédio sexual. Será que adianta apenas, como uma das medidas, tirar de uma escola e mandar para outra? Porque, muitas das vezes, acontece isso por parte da Seduc. Então, a gente quer saber. Isso não basta. Porque transferir um problema para outro lugar, outro local. Então, é isso. Eu queria, finalizando, dizer que alunos negros na escola já não estão tendo mais, não. A gente procura os alunos negros na escola e a gente está contando no dedo. Isso é um problema. Uma coisa que impactou foi o que a professora Isa falou. Ela foi uma colega lá no primeiro mandato que eu tive lá no Núcleo Niterói. Depois, eu saí e fiquei sabendo desse caso que ela relatou. Mas a gente tem muitas demandas. Agora estou no CEP estadual e eu quero falar com ela depois, porque eu também quero ver uma questão do que se pode fazer com essa denúncia que ela fez. de um núcleo do CEP agir da maneira como agiu, fazendo uma moção de repúdio contra ela. Eu fiquei sabendo desse caso, mas eu não estava mais no CEP Niterói. Agora estou no CEP central, no CEP estadual. Então, eu quero conversar com a professora depois para a gente ver o que a gente pode fazer até a nível de retratação. Vou conversar com ela, espero que ela aguarde o término, ela me conhece, das lutas em Niterói, e eu vou querer saber disso para ver o que a gente pode fazer em relação a isso. Foi falado que existe na Seduc setor que trata sobre questões éticas, raciais e professores nas escolas que não empreendem isso. Eu queria saber, porque estou há muito tempo que sou professor e quero empreender as atividades de cultura e arte na escola, nunca tive ajuda nenhuma e nunca fiquei sabendo de nada disso. Muito pelo contrário. atividades que a gente tem que fazer do nosso bolso e sábado para a escola, fazer cultura e arte e coisas que dão frutos de alunos que agora são músicos, de alunas que são agora artistas de dança e que empreendem espetáculos e começaram na escola com a gente lá nos projetos, lá no Davi Capistrano. Então, eu queria saber o que está acontecendo em relação a isso. me colocar à disposição do mandato para a gente, em unidade, a gente poder fazer essas questões, desses trabalhos no chão da escola e para viabilizar essas pautas. Então, é isso. E, finalizando mesmo, vocês vão me desculpar, a atividade da Secretaria do Novembro Negro. Amanhã vai ter a TV CEP, a Conai e Educação Antiracista Negra e Indígena, às 19h, pelo Facebook, YouTube do CEP. E a gente vai colocar isso nas redes sociais. Alessandra Pio, Amanda Mara Goitacá, que estava sentada aqui, Mônica Lima, Tipu Iara e Valdineia Teles, pessoas qualificadas que vão fazer esse debate e a gente vai botar o link na rede social. E, finalizando mesmo agora, dia 24 de 11, o nosso evento cultural a partir das 18h30 em frente ao Simpro, aqui no centro do Rio. A gente vai divulgar todas essas atividades e a gente, volta a dizer, reafirmar a parceria do CEP com o mandato do professor Josemar. Um abraço para todos. Obrigado, Luiz Cláudio. Luiz Cláudio, só queria primeiro, vai ter que ser um crime para tirar a criança do colégio e para trocar porque o meu filho teve essa opção daí, mas aí ele perde aula, ele perde o emprego, e daí, quando ele foi passar por escola, que era de 9 para o outro ano, ele ficou com nota baixa, mas não por conta dele. Ele ficou com nota baixa, por conta, dentro do toca, noca, e as pessoas ouviram fazer. Ele é violentado duas vezes. Sim, repete, porque eu tenho todo um processo de adaptação. Com a palavra para dar os esclarecimentos de vários temas que aqui estamos, que aqui abordamos, a representante da secretaria, a professora Joana Rafael. Com a palavra. uma das coisas que eu mais gosto em mim é que eu não levo as coisas para o coração. Então, vamos lá. Não, não, você não, você não. Só falando assim, porque as coisas vêm, eu estou aqui representando a Seduc, e aí vem eu não vou morrer. Sabe por quê? Nós estamos todos numa luta só. E isso é importante a gente saber. Está bom? Então, quando vocês pensam em mim, que estou lá dentro, eu estou porque eu nasci daí. Se eu não nascesse daí, eu não tinha condições de estar. E aí vamos às perguntas que o Josemar me fez com uma cara muito da feia. Quando você... Não, agora também vou curtir. Vamos lá. Quando você me pergunta o que a Seduc faz, nós temos durante o ano, vou falar particularmente na negritude, nós temos as semanas. Nós estamos agora revendo para o ano que vem, se continuarmos ano que vem, se realmente isso vai continuar. Semana da negritude, semana da mulher, semana disso aqui. E aí a gente trabalha a negritude. a gente aproveita o calendário da sociedade civil e trabalha o 21 dias de ativismo. Aí eu vou dizer assim, a escola é obrigada a fazer isso? A escola não é obrigada. A gente fomenta através de ações, mandamos para ela relatórios, tudo bonitinho, e aí ela faz ou não. Vamos colocar aí. No percentual de 1.232 escolas, que é quanto a gente tem hoje, não é? Eu acho que eu tive 30 só agora de resposta que trabalhar, estão trabalhando em novembro a questão da igualdade racial. Então, veja bem, de 1.232, você ter 30, eu digo que ia ter muito, muito pouco. Entende? O que eu mando daqui para lá e o que me vem de resposta é pouco. Será que algumas não enviaram? Pode não ter enviado. Então, esse é um ponto que a gente tem que trabalhar para o ano que vem. A gente trabalha 21 dias, a gente trabalha o novembro negro, a gente também trabalha a Semana de Conscientização sobre Migração e Refúgio, que é uma coisa que está crescendo muito. Eu não sei se cresce ou se a gente abre os olhos. Porque existe uma coisa diferente, não é, Josemar? Que é você ver a coisa e fazer de conta que ela não existe. Então, até pouco tempo, os migrantes não eram vistos por nós. Não éramos vistos. E agora a gente fala, não, esse é um problema sério. A gente precisa começar a trabalhar. E aí, como que isso é trabalhado? Através disso que eles falaram, que os professores fazem. A gente trabalha através da dança e aí coloquem-se os guerreiros. Não vou negar que trabalham-se os guerreiros que vão lá, cuidam das crianças, fazem espetáculo, fazem culminância e a gente vê. Isso nos dá resultado? Nos dá resultado, sim. Porque aquelas crianças que estão ali, elas estão compreendendo mais a questão negra. Então, essa é uma questão. A gente trabalha o ano inteiro isso. E a gente também tem o quê? Semana da Etnia, que a gente trabalhou em agosto, e tem a Feira de Cultura Afro-Brasileira. Eu vou falar dos indígenas, porque você também está aqui. Estou aqui esperando. Eu não quero levar um tiro. Semana dos povos indígenas que a gente trabalha. Mas aí eu vou dizer assim, nós buscamos fazer. O que nós vamos estar agora é pensando o ano que vem. Eu cheguei em março, vou ter uma virada de ano, vamos tentar colocar novos projetos, já começamos a nos articular, para que a gente possa fazer algo mais acontento. Mas não nego que também existe uma outra falha, que é como nós vamos fazer essa formação continuada. Existe, existe já, uma plataforma em que os professores acessam e que eles podem estar ali aprendendo sobre a questão da negritude. Todos acessam? Não acessam. Ah, e também tem uma coisa. Me disseram, eu até vou ficar te devendo, que em agosto iam relançar, iam relançar o programa que foi feito o ano passado. Mas eu não sei se realmente foi feito. Porque o setor lá que cuida disso, vamos fazer, vamos fazer, mas ninguém me disse nada se fez. Então, não posso dizer se eles fizeram. Mas certo é que eles colocaram que iriam fazer isso esse ano. Uma outra coisa também que a gente procura fazer dentro dos trabalhos lá é chamar os professores para que a gente possa estar desenvolvendo ações para que eles estejam indo na escola. Então, alguns professores são convidados, vão a algumas escolas. Mas, num universo tão grande, eu creio que nós não atingimos... Nós atingimos quatro escolas aqui no Rio. E, quando você coloca o universo, que é muito grande, nós não atingimos tanto. Aí vem aquela sensação para mim, pessoal, um momentinho só, pessoal de que nós não estamos alcançando. Mas a gente pegou o ano e foi levando. Uma outra coisa que eu quero fazer, que foi colocar aqui das denúncias, porque vocês me colocaram a inspeção escolar e era alguém até que estava pensando já em perguntar alguma coisa. Realmente, eu vou ficar te devendo, porque eu vou ter que saber lá dentro como que isso aconteceu. Porque, se isso acontece, uma denúncia é feita, e nós sempre orientamos do pedagógico para os passos a serem seguidos, e alguém da inspeção vai na escola, escuta professor e não escuta a criança, aí existe uma parcialidade. E aí a gente... Vamos dizer, existe uma parcialidade. Porque, da nossa parte, nós escutamos as crianças. Por que a inspeção escolar não escutou? Então, alguma coisa, vamos dizer assim, não está sendo comunicada. Por exemplo, eu não sabia que a inspeção escolar era na escola. E, quando vocês me dizem isso, quando vocês me dizem isso, eu preciso tomar ciência para falar assim, e agora? O que eu digo para o povo? Porque aí eu tenho que responder para vocês o que é certo, não vou poder responder sem saber. Mas acontece que, de qualquer maneira, a atitude foi errada. Nós aqui somos conscientes que foi errada. Essa criança foi desvalorizada. E também nessa questão de que a criança troca de escola, nós sabemos que ela é duplamente, às vezes, três vezes, ela é penalizada. E isso não é o correto. Não é o correto. Nós temos muito a fazer. Como o Seduc, eu digo que ela tem muito o que fazer. eu considero que o governo do Estado tem muito o que trabalhar. Não sei até onde ele vai trabalhar, mas ele está ali para trabalhar, nós temos que cobrar, mas nós precisamos continuar unidos e querendo fazer algo melhor. Está bom? Nós vamos tentar. Vamos tentar. Obrigado. Vamos dar encerramento à audiência. Os encaminhamentos, reafirmando os encaminhamentos. Eu ouvi atentamente a fala da representante da secretaria. Não vou aqui ficar polemizando, acho que a gente já chegou a um esgotamento da necessidade da discussão, mas acho que é muito pouco. A gente só discutir semanas. Nós precisamos avançar num programa de formação continuada de profissionais. A gente falou agora, mas aqui é questão de ordem. Eu queria que eu vou para complementar todas as propostas, pedir uma audiência e que, junto com você, uma comissão vai falar diretamente com o secretário. É, eu acho que é uma boa. Ou seja, ter uma audiência, eu acho que é um compromisso que a secretaria tem que ter com a gente, de uma comissão de representantes de movimentos sociais, em conjunto... Hein, professora? em conjunto com o meu mandato, fossem recebidos para tratar especificamente do tema relacionado à educação antirracista. Eu acho que nós precisamos avançar. Não estamos aqui para retaliar ninguém, não é nosso objetivo, mas nós precisamos que tenhamos medidas, protocolos, avanços, reflexões, porque eu até entendo a posição que a senhora se coloca, que a senhora é alguém que foi do movimento negro, tem uma história e tal. Espera aí, foi, não? Não, quando eu falo foi, não é que eu quis desqualificar, eu quis dizer que está em uma posição hoje institucional de governo. Eu sou muito restrito disso. Quando a pessoa é movimento, a pessoa é governo, são questões separadas. Mas não basta só termos uma representante ou alguém que tenha um olhar. É importante que a estrutura da Secretaria de Educação reflita as discussões que aqui são feitas. É importante que a Roberta, é importante que os outros subsecretários... Porque, senão, a gente vai ficar aqui, gente, só falando para nós mesmos. Sempre quando for discussão racial, só os negros discutem. Secretaria de Desenvolvimento... Eu acho que isso tinha que passar até pelo andar do governador. Tem que passar por lá. Entendeu? Para que a gente tivesse um outro olhar. Não basta. Eu sempre falo isso com uma colega aqui, lá em São Gonçalo, da coordenadoria. Não adianta a gente ter um lar que tal, mas se o governo como um todo invisibiliza, esconde os nossos, esconde os negros e negros que estão nos espaços. Eu acho que temos que ter... Eu peço aqui, professora Joana Rafaela, do fundo do meu coração e com o total respeito que a senhora merece, que cabe uma audiência, uma reunião com a secretária de Educação. Eu vou também oficiar a Secretaria de Educação nesse sentido para tratarmos desse tema. Porque, se não for assim, eu vou denunciar no Ministério Público. E, se for necessário, eu vou denunciar em outros órgãos internacionais, inclusive. Eu acho que é um dos temas que a gente tem que tratar nesta reunião. Porque o novo ensino médio é racista na sua própria estrutura. Ele retira o conteúdo racial do conteúdo de sociologia, de filosofia. Então, a gente tem um conjunto de debates, de demandas para fazer. Mas que eu acho que precisamos avançar. Porque, se não, daqui a um ano nós vamos estar de novo fazendo as mesmas coisas. Entendeu? Daqui a um ano nós vamos estar de novo fazendo as mesmas coisas. Então, os nossos encaminhamentos da audiência são esses. E o nono encaminhamento seria uma reunião com a Secretaria de Educação e nós vamos estar passando essas informações. Pessoal, vou dar como encerrada a audiência. agradecer do fundo do coração a todos e todas que aqui passaram, estiveram. Acho que a gente tem vários desafios para construir. E, como eu sempre digo, a audiência pública não pode ser encarada nem como abertura e nem como fim de um processo. A audiência pública é um meio de vocalizarmos as nossas lutas, as nossas pautas e dar encaminhamento àquilo que é importante para a gente fazer e que a gente possa avançar no espaço institucional. Muito axé para geral. Vamos que vamos! Aplausos